e é uma boa noite a todos que estão aqui na live da apedados meu nome é tiago rosa eu sou diretor do comitê público e quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui nessa grande lá a gente e né essas últimas semanas aí né é da pós-CNBPD e estávamos aí uma grande corrida interna para que nós pudéssemos entregar aí todo aquele conteúdo maravilhoso que nós tivemos nesse grande evento e agora voltando com a nossa programação então quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui tá e quero já saber quem tá comigo aqui tá bom uma boa noite já tô aqui boa noite do Francisco Máximo boa noite Francisco tudo bem meu querido como é que você está né é Francisco que está sempre conosco aqui nos nossos nas nossas programações né uma boa noite a todos gente é estamos aí já né partindo aí para o meio do ano né daqui a pouco o ano acaba né mas a associação tem uma grande programação para ainda esse ano tá bom ainda esse ano e vocês que estão nos assistindo que são membros da apedados teremos grandes oportunidades sim grandes oportunidades para ganhar projeção para ganhar destaque aí na sociedade no seu estado e também no nosso país tá bom apedados fez um grande está fazendo um grande trabalho no Brasil representando seus membros é claro para associação estamos aqui para isso tá mas também contribuindo com conhecimento de privacidade né essa é a nossa grande contribuição tá e como associação nosso dever é projetar pessoas tá a nossa ideia a nossa ideia de futuro é que os nossos membros principalmente aqueles que estão debates né que são membros dos comitê de segurança pessoal com o sentido jurídico com internet de governança de segurança jurídico e científico tá possam ganhar cada vez mais maior exposição tá e hoje nós teremos aí uma grande um grande exemplo dessa exposição tá nós fizemos o convite para alguns membros bem ativos dos nossos comitês tá para fazer uma gravação de uma de um grande painel sobre inteligência artificial os impactos da inteligência artificial e esse grande conteúdo foi vinculado no seu IPPD estará sendo vinculado agora tá vinculado agora tá então nós teremos grandes nomes aqui falando sobre a privacidade falando sobre a cidade e o impacto da internet né da inteligência artificial tá bom mas antes da gente entrar aí começar esse grande conteúdo quem quer aí gente aprender um pouco mais fala eu né manda aqui ó eu quero aprender né porque assim pessoal o grande conteúdo viu mas é o grande conteúdo pensado com muito carinho né pelo nosso comitê né de segurança segurança com grandes nomes e você aí né além de aproveitar a primeira coisa que eu vou te pedir compartilha agora pega esse link compartilha para que mais pessoas possam acessar esse grande conteúdo só vai ficar para você você vai não vai falar para ninguém que tá acontecendo gente nós precisamos né divulgar e expandir o conhecimento né e associação tá aqui para isso para divulgar e expandir o conhecimento tá bom então para você tá que está aí é me assistindo é a sua hora de compartilhar esse conteúdo tá bom você que é tipo ou você que mexe com privacidade né está aí né está aí né está aí trabalhando vendendo as suas consultorias se preparando para né para assumir ou se né se atualizando para o seu cargo de tipo ou na sua empresa precisa sempre estar se atualizando tá você precisa estar sempre se atualizando e não é só do conteúdo técnico não é só sobre direito não é só sobre é é é o segurança da informação ti mas você tem que até adquirir conhecimentos de marketing de vendas você precisa estar cada vez mais se atualizando e nós como associação estamos aqui para te ajudar para trazer para você é oportunidade de você ter aí conhecimentos que você vai usar né para alavancar o seu negócio né o que que é entender a inteligência artificial é um é uma o artista que vai dizer que pode alavancar a sua carreira alavancar seus negócios pode alavancar aí o seu trabalho você pode fazer suas coisas mais rápido você pode produzir muito conteúdo de forma mais rápida você pode fazer um planejamento aí só deixar a inteligência a inteligência artificial trabalhando aí entendeu né então quem realmente tem a mente estratégica pode usar isso a seu favor né entendeu então você precisa precisa estar sempre se atualizando tá bom você precisa se atualizar porque quem não se atualiza fica para trás tá e a associação vai estar sempre divulgando aí oportunidades para que você possa ganhar ganhar mais e mais conhecimentos tá bom Paulo estou vendo que você está aqui no nosso backstage me dá um positivo aí se você já está pronto para entrar meu querido faz assim ó faz assim ó faz assim ó faz assim eu sei que você tá me vendo então gente é é para quem tá chegando agora eu sou o Thiago Rosa diretor do comitê público e vou trazer a nossa grande live o vice-diretor do comitê público seja bem-vindo meu querido como é que você está tá tá no mundo tá no mundo tá no mundo deixa eu te ajudar aqui antes de tudo boa noite a todos sejam muito bem vindos e estamos bem né com as novas inovações aí com novos jogos novas situações de lançamento de vagas de oportunidade de trabalho durante o evento CNPPD 2024 nós tivemos lá com o pessoal da Protegon no evento que é um dos poucos profissionais que eu vi falar claramente sobre a da seguinte forma que a IA é programada né ela não ela não está pronta então existe toda uma estrutura para utilizar a ferramenta de não assim não é o discurso que as pessoas falam ainda ou como eu falo das falácias achando que a IA vai substituir a pessoa que a IA vai chegar no mercado e vai tirar oportunidade de trabalho ela precisa ser programada ela é uma ferramenta assim como o chat GPT assim como o machine learning assim como a parte de cloud é uma ferramenta que nós utilizamos e para isso precisamos de pessoas capacitadas pessoas com estrutura técnica pessoas que tenham aí a condição de estar sempre buscando a inovação buscando a informação e o melhor de tudo né não adianta falar de governança se eu não tenho compliance se eu não tenho a conformidade se eu não tenho a coerência de estar aplicando aquilo para ter um resultado específico então essas são algumas das características que a AP dados persegue aí diariamente né isso aí basta a gente olhar na nossa estrutura organizacional o que que nós já produzimos nos últimos cinco anos o que que nós já fizemos nos últimos cinco anos independentemente de ter toda a parte financeira ativa de ter toda a parte de investimento investimento ativo mas como nós nos posicionamos para fazer a representatividade então a gente buscou aí para ter a CDO a gente buscou com a MP 869 fizemos aquela nota de repúdio para mudar o parágrafo quarto do artigo 41 nós fizemos aí outras ações para buscar fazer uma forma de investimento ou de incentivo fiscal para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil então nós somos uma das poucas associações que trabalha para isso e não é trabalhar com discurso nós temos projeto de lei nós temos ações efetivas e temos aí a representatividade que atua dentro do nosso país e estamos procurando aí ter mais associados mais membros que façam isso verdade então Paulo ó você eu vi que você estava querendo adiantar alguma coisa mas vamos deixar para o final vamos deixar não pode falar não espera espera molhar o bico né como dizem esperar molhar o bico né então gente ó primeiro ó vocês prestem atenção no que eu vou falar agora nós vamos passar o painel nós vamos passar o painel conteúdo gravado pós painel nós vamos voltar aqui com alguns anúncios algumas coisas legais e muito importantes coisas que você não estão sabendo tá coisas que você que foram divulgadas no CNPPD e só quem participou do CNPPD sabe e vocês vão saber agora agora vão saber mas só depois do painel só depois do painel primeiro vocês vão assistir esse grande conteúdo conteúdo né e faça o que eu falei divulgue nos grupos para que mais pessoas assistam esse conteúdo tá e também né antes também de a gente passar eu vou perguntar vocês seguem até dados nas redes sociais você segue até dados lá no Instagram né você não segue no link no LinkedIn já somos quase 50 mil e só você não tá lá vai lá no LinkedIn coloca apedados e nos siga tá e também aqui nessa live aqui no YouTube né clica primeiro você vai curtir curta eu quero que vocês aqui que estão aqui conosco curtam curtam essa página tá curtam essa página né curtam essa live né curtam esse vídeo tá bom pra que nós mais pessoas possam assistir esse conteúdo né olha só surpresa olha só você não me avisou que nós teremos convidado Paulo Paulo você tá tramando contra mim Paulo você tá tramando contra mim olha quem tá aqui conosco não 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 é possível o nosso querido José Lopes tudo bem meu querido tudo bem meu querido tudo bom Tiago como é que você tá como é que tá Paulo tudo bem boa noite estamos muito bem meu querido né estamos aqui agora com o diretor do comitê de segurança aqui é então nós estamos já com dois participantes da live que a pessoa aí que foi gravada né pode falar Paulo pode falar tá 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 ouvindo eu costumo dizer que agora tá que tá chegando o povo na música copa de elite osso duro de rua pega um pega geral é nós aqui trabalhando fazendo assimidade no operacional é verdade meu amigo é verdade boa noite meu querido tudo bem tudo bom tudo tranquilo e aí o que que a gente vai falar hoje calma 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 que nem tava falando agora primeiro nós vamos passar o grande conteúdo que foi gravado pelo comitê de segurança com o apoio do comitê jurídico primeira coisa então uma hora de conteúdo denso você que tá aí ó nos assistindo pega aí ó ó bloquinho pega bloquinho pega caneta você vai precisar você vai anotar bastante coisa tá você vai anotar bastante coisa tá bom é depois nós vamos voltar com alguns anúncios recados e detalhes muito importantes tá então teremos aí um tempinho aqui nós vamos conversar aqui ó nós três aqui nós vamos preparar aí uma grande um anúncio bem interessante para vocês tá bom vocês que estão nos assistindo tá por isso acabou é quando acabar fica porque é uma gravação e nós voltaremos para dar grandes novidades tá bom gente é antes de deixar aqui esse painel é Paulo né e José Lopes né podem dar o recadinho fala o que vocês quiserem aí para a gente já começar esse conteúdo o pessoal tá esperando aí essa live não é verdade não é justamente a gente tem que entender que o comitê público é um dos comitês de entrada da AP dados e o que que acontece a gente costuma ter ações relâmpago nós costumamos ter comunicados relâmpago porque o comitê público tem grupo de trabalho que desenvolve o projeto de lei por exemplo tem grupos de trabalho que faz a inserção de empresas no mercado como representantes como vamos colocar a palavra assim vocês passam a ser uma extensão da AP dados para inserir pessoas no mercado de trabalho nós temos as estruturas de discussão que às vezes são comunicadas nos grupos de WhatsApp ou nos nossos grupos que agora não é Tik Tok é X né que eu não sei se a gente vai continuar no X aí vamos lá o Tik Tok é outra coisa né o X que é o antigo Twitter e olha eu uma das pessoas que mais sentem isso porque eu gostava e usava muito o Twitter né aí agora com esse tudo eu acho que não sei não talvez eu vou ter que mudar para o Treads é sempre tem alguma inovação né sempre acontece né é tudo dinâmico gente a gente não pode para que eu estava falando para eles e a gente tá brincando agora começando com as inovações em 2024 porque nós tivemos algumas paradas em 2023 mas a gente agora tá começando a fazer algumas gamificações algumas pontuações algumas marcações de quem realmente está acompanhando a pedaço então é bom começar acostumado aqui para frente a ter convocações ordinárias extraordinárias ter lá olhar no calendário nosso olhar os nossos eventos começar a utilizar toda a estrutura do portal que está disponível toda a estrutura que está disponível no comitê público como é um comitê de entrada gente é onde vocês tem lá um ponto de aprocho um ponto de iniciação das relações com a pedaço então é onde vocês fazem a entrada eu cuido junto com o Tiago a nível nacional do comitê público e eu também sou membro aqui da região do sítio federal assim como o nosso grandioso diretor Lopes ele também é o representante da regional do Rio de Janeiro então as lideranças estão sendo aí estartadas estão sendo convocadas estão sendo selecionadas por quê nós queremos que a cada dia que passa tenhamos pessoas que têm um compromisso com a pedaço e não comprometimento nós queremos pessoas que queiram fazer uma diferença na representação dos interesses do DPO na pedaço e dos interesses do DPO dentro do mercado brasileiro mercado nacional mas o que é importante saber você precisa saber do estatuto você precisa conhecer como é que funcionam as coisas na pedaço começar a interagir com os grupos de trabalho olha lá então vamos lá verdade o Paulo já adiantou uma coisa então já que o Paulo adiantou então vamos 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 abordar esse assunto e depois a gente reforça no final tá bom e eu já vou passar a bola para o José Lopes que ele vai pegar o gancho aí depois a gente já vai para o painel vocês que estão nós temos quase 30 pessoas eu acredito que é por causa do José Lopes que ele tá muito galã né ele né sem a inteligência artificial você vê que ele tá aí ó bem né com esse cavanhaque aí entender essa pinta de ator da Globo aí de novela entendeu então a audiência tá alta então nós temos que aproveitar que a nossa audiência tá alta tá tá para falar aqui uma coisa muito importante temos 30 pessoas nos assistindo agora mais ou menos eu quero fazer uma pergunta vocês são membros da pedaço quem é membro da pedaço fala eu eu falo assim eu sou membro e de qual comitê eu preciso saber se todo mundo que tá assistindo aqui que está nos assistindo é membro da pedaço e de qual comitê você é por quê por que que eu tô falando isso porque a pedaço está trabalhando muito a pedaço firme para realmente trazer para os seus associados né uma preparação destaque muito grande nos próximos meses e quem é membro vai poder ver isso em primeira mão tá olha já tem algumas pessoas aqui ó o que a dor temos lá temos o Ares mesmo do Comitê de Segurança o Márcio mesmo do Comitê de Segurança gente porque esse painel foi gravado com membros do Comitê de Segurança não só com o diretor né com o Paulo também que é vice-diretor mas também com membros do Comitê e as pessoas que participaram desse painel receberam certificado de palestrante a associação não quer só que você né esteja lá no meio só sabe nós queremos que você tenha destaque e como que você vai alavancar esse destaque aí que eu chamo e vou passar a bola mas não vai ser vai ser nem um pastor vai ser aquele aquela famosa assistência pronta para tocar para o fundo do gol José me fala por que que é importante fazer parte do Comitê Avançado assim como você é do Comitê de Segurança falar para mim por que que é importante fazer parte dos Comitês Avançados porque nós temos o Comitê Público tá que é o Comitê de Entrada da Associação tá porém nós vamos ver aí que os Comitês Avançados por serem engajados por serem engajados são pessoas são membros que engajam né são membros que engajam e eles desfrutam de coisas que realmente né é fruto disso fruto de pessoas envolvidas com o trabalho da associação então fala nós temos várias pessoas do Comitê Público aqui fala para eles né Qual que é a importância de ser membro do Comitê Avançado principal motivação para ir com o Comitê Avançado é um network que nós temos lá de profissionais acima da média para encontrar diretores empresários pessoas que tá mais tempo no mercado e atuando hoje nós tivemos uma informação e não foi vinculada nenhum grupo olha que interessante visualização que o novo mercado de gente o novo mercado de trouveupč saiu uma nova profissão agora né são contratando diretor de IA. caro que é a formação Pois é, não é um tema tão atual e a gente tem que discutir isso. Com certeza. E a ação que o Comitê de Segurança está fazendo é trazer todas as regionais para a próxima reunião para ver qual é o nível de informação que a gente está trazendo. Você que está aqui, antes de você continuar, porque é assim, as pessoas pensam que privacidade é só LGBT, mas não é, não é. Nós queremos abrir, colocar na mente dos membros que ele vai poder trabalhar e ganhar dinheiro com várias opções. Hoje em dia, todo mundo tem que ter um leque aberto de opções. As pessoas têm que ter opções, não só ficar só numa mesma coisa, entendeu? Por exemplo, um advogado pode ser de bio, advogado, compliance officer, que é interessante também. Uma pessoa de TI pode ser de bio, pode trabalhar na parte interna, pode trabalhar com hardware, pode trabalhar com inteligência artificial, a parte técnica também. Então, nós queremos que vocês tenham N opções para que vocês ganhem destaque e nunca fiquem parados no mercado. Então, por isso que é importante fazer parte de uma associação que traga isso em primeira mão e coloque para você a possibilidade, essa possibilidade, justamente usando essa força. Não é verdade? complementa, meu querido. Olha que interessante. Pode continuar. Então, os profissionais que a gente tem no comitê de segurança, a gente tem auditores, nós temos pessoal operacional da área de TI, rede, infra, telecom, advogados, temos assistentes técnicos, temos a área de fraude, que aí é o meu core business, temos uns oito pessoas que trabalham com fraude no comitê de segurança. tem a área de TI, professores. Então, o interessante no comitê de segurança é o quê? Provocar a discussão muito saudável. Construir artigos. Se colocar à disposição, quem quiser se colocar à disposição para começar a publicar algum artigo, quero publicar um artigo, escreva o artigo, manda para que a gente manda para o pessoal do comitê de conteúdo, para eles avaliarem. e, a partir daí, seguir. E a gente poder ter não só esse sobrenome apedados vinculado a uma rede de profissionais, mas ser uma rede profissional, utilizando boas práticas, não é, Tiago? Sim, sim, sim. Muito bem, é isso. Gente, vocês estão me ouvindo aqui. Estamos aí girando em torno de 30 pessoas. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Porque o mercado é dinâmico. Entendeu? Antes era LGBT, LGBT está ficando velho. E agora é inteligência artificial, vai sair lei. E eu tenho uma convicção muito forte que a própria autoridade vai estar muito envolvida com o debate e com a questão da lei entrando por causa da questão envolvendo a privacidade, a proteção de dados com a inteligência artificial. Então, estamos vivendo um momento crucial. E quem, como diz aquela famosa frase, quem chega primeiro bebe água limpa. Quem chega primeiro bebe água limpa. Já pensou? Você sai na frente com a ajuda da pedagos e você pega uma vaga de um diretor de inteligência artificial. Entendeu? Mas é porque você recebeu essa informação em primeira mão. Recebeu a informação em primeira mão. Entendeu? Então, assim, e eu lembro muito de uma coisa que aconteceu comigo, que é a questão é a seguinte, eu tenho multifaceta, tem várias coisas que eu faço, e eu estou trabalhando agora também com marketing de conteúdo. E foi um vídeo que eu assisti que me despertou. Eu falo, pô, eu tenho uma bagagem muito grande de vendas. Então, eu já conheço uma parte disso. Porque também não aprenderam um pouco mais. Ter ali uma outra opção para que eu traga mais renda. Porque hoje em dia as pessoas não querem ter só uma fonte de vendas, pessoas que têm várias rendas de renda. E as pessoas inteligentes são assim hoje. Abrem oportunidades para ter várias opções e para que você tenha várias rendas diferentes. E você acha que o profissional, e isso as pessoas normais, que às vezes nem têm escolaridade. Ainda mais uma pessoa preparada que tem pós-graduação, mestrado, que tem, que fez certificações internacionais. é só você que vai dar só uma coisa só ou você vai abrir seu leque. É isso. É isso. Você precisa estar atento às mudanças do mercado para que você possa ganhar vantagem na competição. Vivemos na selva de pedra. Nós vivemos no capitalismo. Então, que enche... E às vezes, para você conseguir chegar lá, ter o seu espaço, você ter que sair na frente. Então, eu quero que você reflita. E você já consegue fazer isso agora. Ou como? Se você é membro do comitê público, você vai entrar na área de membros e vai fazer seu upgrade. Faça seu upgrade no comitê de segurança, comitê jurídico, comitê científico ou comitê de governança. Nós teremos aí uma reunião que o Paulo Emerson falou. O nosso diretor falou. Vai ter uma grande reunião do comitê de segurança que vai trazer as pessoas de todo o Brasil do comitê público para ver como funciona. E eu vou liberar uma coisa aqui. Nós vamos ter... Vocês sabem aqueles vídeos que nós vemos na internet de react? O que é um react? A pessoa num vídeo reagir a uma coisa, a uma novidade, a alguma coisa. Nós vamos ter... Já que nós estávamos... Estamos trabalhando aqui para que nós tenhamos nas próximas semanas uma grande reunião reagindo a uma das maiores ferramentas do mercado da área de proteção de dados. A pessoa vai abrir a ferramenta e a gente vai conhecer ela por dentro. Mas só para membros dos comitês avançados. Para pessoas engajadas, para pessoas que realmente vestem a nossa camisa. Então, estou abrindo aqui para você a oportunidade de você diferenciar o mercado. Tá bom? Se você ainda não é membro da PEDADOS, você vai a pedados.org barra cadastro e vai fazer seu cadastro na PEDADOS. E se você é membro do comitê público, você vai fazer seu upgrade para os comitês avançados. Tá bom? Então, é isso, gente. Vamos aproveitar a oportunidade. Gente, a gente está falando de inteligência artificial e o mercado já sinalizou para a gente em janeiro de 2024 que a inteligência artificial afetaria 40% dos empregos em todo o mundo. Foi uma estimativa do FMI. As economias envolvidas, cerca de 60% de empregos poderiam ser impactados pela inteligência artificial. Isso saiu na Infomoney. Pois é. Então, assim, é um assunto que as pessoas comentam hoje, e os profissionais também comentam hoje. Ah, é um assunto que está na moda. Está na moda agora? Não, ele já está sendo sinalizado pelo mercado de trabalho desde o início do ano. Então, o que falta para você para fazer um upgrade na sua carreira? É verdade. O que está faltando? Bem colocado. Bem colocado. Bem colocado. Eu vou até colocar aqui, apedados.org barra cadastro. Não perca essa oportunidade, gente. Não perca a oportunidade de realmente estar num debate qualificado sobre proteção de dados. É que nem o nosso querido Érico, que estava aqui no CPD. Prazer, Érico, falar contigo agora. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu? um grande abraço. Gente, é muito importante. Eu chamo isso de pegar o touro pelo chifre. E nós temos que pegar a vida pelo chifre. Não podemos ser um peixe morto levado pela correnteza, levado pelas ondas. Nós temos que ir pra frente, dominar. Então, é esse o espírito que nós temos que ter, pra frente. Nós temos que ser sempre pra frente. Tá bom? Então, vou dar o play nesse grande painel que estão aqui, dois dos participantes aqui, e nós vamos voltar daqui a pouquinho pra realmente trazer algumas novidades legais. Tá bom? Gente, é isso. Tá bom? Até daqui a pouco e aproveitem esse grande conteúdo. o evento sensacional que é o CNPPD 2024. É o quinto congresso nacional de profissionais de privacidade de dados, oferecido pela APDADOS, sobre o tema inteligência artificial para GPOs, onde estamos utilizando a hashtag IA4DPO, exclamação. É muito importante e sou muito grato a todos estarem aqui conosco, compartilhando deste momento IMPA, onde nós temos esse evento anualmente. Nós somos aqui, eu sou o José Lopes Ramos, neste momento, presidindo o Comitê de Segurança da Informação da APDADOS, formado por profissionais ou estudantes de TI que trabalham ou estudam na área de segurança da informação, onde esse comitê, ele presta assessoria técnica, quando ele é selecionado, solicitado para algumas pesquisas voltadas para a área técnica. Então, a gente dá o suporte para o comitê científico, conteúdo, eventos, enfim, tudo no foco de segurança da informação, fraude, compliance, onde a gente pode falar sobre perícia, sobre ataques, defesa cibernética, entre outros. Então, aproveitando essa oportunidade, eu vou trazer o Paulo Emerson, que é o nosso vice-diretor do comitê público, acho que dispensa muito comentário em cima dele, porque acho que todo mundo conhece esse cara aqui. Seja bem-vindo, Paulo, ao CNPPD 2024. Bom, antes de tudo, deve estar tudo acontecendo de uma forma extraordinariamente fantástica, sensacional. Estamos aí com esse evento que hoje é a liderança na América Latina em termos de congresso dos profissionais em privacidade e proteção de dados e o evento que tem o perfil que foi construído para ser regional. Ele agora, cada dia que passa, fica maior, maior, estamos aí no quinto ano e vamos aí avançar e fazer a nossa colaboração junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós aí somos fãs de carteirinha da nossa autoridade, somos aí patrocinadores em termos de estar ali sempre buscando servir, assessorar. Toda vez que a gente é convocado para alguma coisa ou que a gente recebe algum convite para estar junto com eles, é uma honra muito grande e grandiosa para toda a nação brasileira. E estamos aqui para fazer esse evento ficar cada vez melhor, não é, Lopes? Com certeza, né, Paulo? Aproveitando a oportunidade, vamos puxar um tema bem interessante aqui sobre riscos? Sim, por que não? Então, quais são os riscos das APIs nas ferramentas e nas novas tecnologias? O que você poderia dizer para o pessoal que está aqui assistindo a gente aqui no CNPPD? É um assunto, Lopes, que eu costumo falar para as pessoas, que eu também sou desenvolvedor, né? Eu sou uma das pessoas que tem um conjunto de skills diferenciada, mas eu conheço da área de tecnologia, atuo na área de tecnologia há mais de 30 anos e eu comecei como montador de máquina e hoje eu sou um cara que trabalha na parte de gestão, na parte de operação, na parte de decisão estratégica, na parte de governança, mas eu passei pelas áreas de desenvolvimento, de banco de dados, passei pela área de infraestrutura, área de redes, área de segurança da informação propriamente dita e a área também estratégica, de fazer governança e fazer o projeto de governança corporativa. Eu falo muito para as pessoas que eu conheço que a gente tem as dificuldades de hoje que o pessoal fala assim, não, você desenvolve muito rápido, você tem a API, tudo tem uma forma de um objeto que você arrasta, coloca e ele faz o componente trabalhar de uma maneira mais depressa, mais ágil e esse componente, gente, aquela caixinha de texto que você digita alguma informação, pode ser aquele drop down do como que você abre e ele tem algumas opções lá para você selecionar tipo os estados, mas o que acontece? O que a gente não sabe? quem foi que desenvolveu essa API? Application Program Interface. Quem é que fez o código dela para poder fazer conexão na rede, para fazer a conexão no banco de dados, para fazer conexão através das portas de comunicação com outras estruturas? Será que a pessoa que está baixando essa API, ele está fazendo os testes dela? Ele está verificando se ela tem segurança, se ela não tem um backdoor, se ela não tem um código malicioso para fazer starts de distribuição de informação sem o conhecimento dela? Infelizmente, a gente está pegando códigos que são de outros países, a gente está contratando desenvolvedores de outros países, a gente está contratando programadores de outros países, e isso não quer dizer que eles conheçam a nossa legislação, que conheçam o nosso grau de maturidade, que não conheçam a nossa estrutura de cadeia, de produção. Então, existem diversos fatores que tornam frágeis o desenvolvimento das aplicações com APIs de terceiros, de quarteirizados ou de outras empresas. E aí tem outro agravante. As pessoas costumam pegar essa API, jogam no ambiente de produção sem passar para uma cadeia de teste, pronto, o problema está feito. Não adianta dizer que eu tenho segurança de rede se eu tiver uma API desenvolvida de maneira insegura. Paulo, então vamos lá, API. Descreva para mim o que é um API para quem nunca ouviu falar sobre API. Application? Program interface. É uma interface programada da aplicação. O que acontece? A gente está aqui falando, por exemplo, nesse congresso, estamos fazendo a nossa teleconferência, a nossa videoconferência. O que acontece aqui? Quando a gente está transmitindo a nossa imagem, que para as pessoas fica parecendo que está em tempo real, ela está sendo transmitida dentro de um segmento de rede, através de uma estrutura que a gente chama de quebrar o pacote em vários pedacinhos para poder chegar do outro lado, esses vários pedacinhos serem juntados e dar a imagem. A imagem não é trafegada do jeito que a gente está vendo aqui no bloco completo. Essa técnica é chamada de streaming. Então, é uma forma que você encontrou de transformar a voz, a imagem, desmontá-la em pacotes bem pequenininhos, botar isso dentro de um tráfico de rede para poder chegar depois em uma outra ponta. só que eu estou falando aqui bem por cima. Então, existe uma pessoa que programou para isso acontecer. E essa aplicação foi juntada dentro do produto que a gente está usando para fazer esse evento nesse momento. Entendi. Então, você está me dizendo, eu posso concluir então, que o API é responsável por padronizar determinadas funções ou componente de um sistema. É isso? Justamente. Entendi. E aí, o que acontece? Você conhece como é que foi montada essa API? Você domina a tecnologia que está por detrás, que está dentro do código da API. Você sabe os dados que ela está trafegando, você sabe as portas que ela está abrindo, você sabe o que ela realmente está entregando, você tem como garantir a privacidade dela, a proteção dela. E muitas vezes as pessoas pegam o software na internet, baixam o software para a rede e simplesmente colocam para rodar. Eles não fazem teste de segurança, eles não fazem teste de vulnerabilidade, eles não fazem teste de backdoor. Essa é a prática. Por mais que a gente diga que não, as pessoas são muito imediatistas e dentro do ambiente tecnológico, dentro do ambiente da automação, nós temos que ter controles, nós temos que ter comando, nós temos que ter rastreadibilidade, nós temos que ter inteligência, nós temos que ter reconhecimento para melhorar a nossa estrutura. Então, por mais que as pessoas falem da IA hoje, tudo que está por dentro da IA, tudo que está por dentro dessa estrutura, depende, depende do conhecimento básico, onde o ser humano interfere diretamente na codificação, na alimentação e na disponibilização do produto. Então, ela pode se referir até em uma decisão de negócio, porque a gente fala diretamente no financeiro. Totalmente. existe um caso, Lopes, que aconteceu de IA um tempo atrás, que o Machine Learning que fazia análise do mercado financeiro, tomou a decisão errada e fez com que a empresa de aviação tivesse todas as ações vendidas. Olha só. Agora, por quê? Porque ele pegou um dado da década de 80, ele pegou um cenário lá da década de 80 e assumiu que era verdade. E aí, seguiu, né? a bolsa de valores do problema, já não tinha como voltar para trás. Pois é. Aproveitando a oportunidade, agradeço a você pela informação sobre a API, depois a gente pode conversar sobre a APK e outras siglazinhas. Vou trazer uma pessoa agora que é uma... Eu tenho muito carinho por ela. Ela é daqui do Rio, é uma pessoa que está em transformação, uma excelente profissional e vem agregar valor. E aí, a partir daí, a gente já se despede também do Paulo momentaneamente. Então, eu estou trazendo a Renata. Oi, Renata. Tudo bem? Olá, Lopes. Tudo bom? Seja bem-vindo ao CNPPD. Olha o Paulo aí, ó. Ei, Paulo. Eu estou muito feliz e honrada de estar aqui hoje. Ai, que bom que você está aí. Paulo... Seja muito bem-vinda, doutora Renata. Até daqui a pouco, Paulo. Até daqui a pouco, Paulo. E aí, Renata, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, Lopes. O que você traz para a gente hoje? Hoje eu vou falar. Já que a gente está falando em risco, eu posso seguir no risco? Vamos lá. Quais são os riscos e desafios de IA na área da saúde pelo seu ponto de vista jurídico e tecnológico? Não, vamos lá. E olha que você conhece do negócio, hein? Não, vamos lá. O que que... A IA, a IA, ela traz muitos benefícios. Isso, não tem dúvida. dentro da área da saúde, isso não tem como negar. Ela trouxe transformações, né? Enormes dentro da área da saúde. Então, só que, por outro lado, além desses benefícios, ela vai trazer riscos. Eu gosto de falar um pouquinho de benefícios. Quanta coisa que ela trouxe, né? Para diagnóstico, médico, de uma forma rápida. Enquanto, aquele profissional da saúde demorava muito para trazer aquele diagnóstico. era assim, ele tinha que analisar para que ele lá o demorava. E ela, assim, a inteligência artificial, ela traz isso de uma forma muito rápida. Tudo é muito rápido. Ela consegue trazer um diagnóstico de imagem, ela consegue localizar ativos dentro daquele hospital, que antes demorava um tempão para um enfermeiro localizar aquele ativo dentro do hospital. Então, ela traz muitos benefícios. Mas, por outro lado, nós temos que ter cuidado. O que que acontece? nós temos que procurar ver a IA de confiança, ter uma IA de confiança. Esse é o primeiro passo. Tem que ter essa IA. Então, muitos países que usam ter algum regulamento de equipamento médico e que usa a inteligência artificial tem essa preocupação de ter uma IA de confiança. Você não pode ter uma IA xinguilindra, digamos assim. E a outra preocupação que nós temos que ter é porque essa inteligência artificial ela é alimentada com muitos dados. e são dados o quê? De pontuários médicos, de nossos exames de saúde. Então, aí vem aquela preocupação com a transparência. A transparência. Se os meus dados do meu pontuário médico está alimentando aqui, está alimentando aquela inteligência artificial, será que eu não tenho o direito de saber? Isso é transparência. Será que eu não tenho o direito de saber como se desenfreinar desse algoritmo? Por que que ele tomou uma decisão, determinada decisão? Será que eu não tenho o direito de saber isso? Isso também é transparência. Não, é legal você trazer esse ponto de transparência, porque o que acontece? Quando a gente fala da área clínica, imagina um doutor atendendo, ali fazendo o seu atendimento e ele pega o seu pager e aí ele consulta sobre os sintomas e ele já tem um diagnóstico ali do que é e perde toda a humanização. Sim. Perde todo o contato. Exemplo, um ortopedista, né, ele tem que saber o que está se passando no corpo daquele paciente. Ah, eu estou com uma tendinite e o cara não toca nem no seu corpo para saber aonde você está, se aquela dor, ela é proveniente de um esforço repetitivo ou não, ou se ela está vindo através de um evento tecnológico. Então, você vê que já quebra o código de ética médica, você já quebra o código, acredito eu, do consumidor, porque você está pagando por aquela consulta, então você já começa a abrir caminhos por aí, né, Renata? Sim, sim. Agora, uma outra preocupação também que nós temos que ter, que nós temos, é com relação também a ataques cibernéticos, né, que tem muito. Então, com a IA, um risco, né, é uma quantidade de dados tão grande, tão grande que tem ali, que tem essa população com esse ataque cibernético. Nós tivemos notícias aí, né, na mídia sempre divulgando aqui no Brasil, teve de uma seguradora de saúde que teve esse vazamento. Você vai para os Estados Unidos, tem um setor de saúde, em laboratórios, de análise, você tem, teve um grande também que foi em Cigapura, teve no Reino Unido, então você tem vários casos aí que foram divulgados, então também tem essa preocupação com a proteção desses dados, porque é uma quantidade enorme de dados que tem ali, né, dentro daquele sistema. Aí tem aquela preocupação também com a IoT, a IoT junto com a inteligência artificial, né, o hacker invadir ali aquele sistema. Daqui a pouco o Marco Antônio vai falar um pouquinho sobre isso aí, o Marco Antônio, acho que ele vem para aí hoje. Então, isso também, isso é preocupante, porque se ele, a todos os dados, quando tem, então, tem o IoT, que eu tenho jeito de falar, tá coletando todos os dados do paciente ali, tá monitorando aquele paciente, e eu vou além, eu vou além, se esse hacker, ele invade esse sistema ali da IoT, ele, será que na maldade, na crueldade, ele não pode ali fazer alguma coisa com uma bomba, sei lá, de infusão, de medicamento, né, de, sei lá, de insulina? Aí você, aí a gente está indo para a área laboratorial, né, na área de pesquisa, né? Não é, e, sei lá, leva logo para aquele paciente, na maldade, altera o exame de imagem, né, aí a pessoa vai ter um diagnóstico errado, então, você não pode. Excelente, excelente ponto de vista, porque linka com o que o Paulo estava falando, da padronização, né, de um API, e dentro de um equipamento de saúde, onde ele pode gerar uma outra imagem e confundir o especialista de radiologia, seja ele, qualquer um outro. Mas a gente tem que pensar também num ponto positivo, que a IA, ela pode ser uma estratégia de cibersegurança, que pode, ela pode realizar trabalhos de maior eficiência, sim, num porcentual, assim, maior de acerto, desde que tenham profissionais certificados com boas práticas. Sim. Implementadas. Aí, sim, a gente vai ter uma tecnologia de ponta, a gente vai ter detecção de ataque em tempo real, então, assim, a resposta de incidentes muito mais elevada. Mas eu compreendo que na área da saúde a gente tem muito que caminhar, porque aonde está o seu servidor, aonde você guarda as suas informações, os seus dados, enfim, é uma coisa que vale pensar, né, Re? É uma área crítica, né? Então, aí, aproveitando essa oportunidade que você trouxe, Re, eu vou adicionar agora, vou trazer agora o nosso amigo Marco. Olha ele aí, Marquito. Seja bem-vindo, Marco, ao CNPPD. Bem-vindo, Marco. Como é que estamos, Lopes? Tudo bem? Tudo bem, Lopes? Tudo bem, doutora Renata? Pessoal que está presente, presencial aí no CNPPD. Muito bom estar aqui falando com vocês, né? Que bom. E eu estava aqui, Lopes, já vou engatar uma primeira aqui, já que você me trouxe, eu estava ouvindo a doutora Renata aqui e... Eu vi, eu vi e eu queria só lembrar, doutora Renata, que em 2020, se não me falo a memória, na Alemanha, já existe a suspeita de um ataque hacker que pode ter matado um paciente por alteração de dosagem na... Olha só. ...medicação, né? Então, já existe, esse medo, ele já é real, né? Em 2022, também nos Estados Unidos, teve hospitais que foram fechados e tiveram que voltar a usar prontuários de papel justamente por conta de ataques hackers, né? Então, aí há... Eu compartilho desse risco que a doutora trouxe aqui justamente por conta disso. A gente já tem histórico, né? E há tão pouco tempo já tem dois, três, quatro históricos até mais, né? A gente pode encontrar quando faz uma pesquisa na internet. Renata, eu vou te pedir licença nesse momento, mas agora vamos... ver o que o Marco tem para dizer para a gente. Já te trago já de volta. Um beijo. Tá, tá, tá. Um beijo. E aí, Marquinho? Querido Marcos, do nosso Comitê de Segurança, sempre presente no nosso CNPPD, fala um pouco, mano, quero que você fale um pouco como seria uma inteligência artificial desenvolvida dentro dos princípios éticos. Porque aí, quando a gente fala de princípio ético, aí você já começa a ver, né? Ética médica, ética de programação. Olha o que o Paulo trouxe, o que a Renata trouxe. Daqui a pouco, gente, a gente vai começar já a entrar na área jurídica. Me diz. Diga aí. Não, exato. E assim, vamos lá, dentro de princípio... Como você disse, tá? É preciso que o treinador da IA, porque a IA, ela é programada, ela é treinada. Assim como uma criança, quando nasce, não sabe as coisas, e os pais acabam sendo o treinador dessas crianças, essa IA também é treinada. Então, é preciso que esse treinador da IA tenha uma ética, ele trabalhe dentro de ética, independente do que ele pensa, da sua cultura, dos seus valores. Por que isso? Porque a gente vive numa sociedade plural. cultural, né? Então, coisas que talvez para nós aqui no Rio Grande do Sul sejam normais e do nosso cotidiano sejam um absurdo em São Paulo. Coisas para nós no Brasil que são um absurdo, chega na Índia, é perfeitamente normal. Então, a gente vive numa sociedade plural, onde culturas, religiões, e até mesmo conceitos são diferentes de acordo com o seu país de origem, a sua cultura, e tudo isso. Então, o treinador, ele precisa olhar para isso quando ele está programando a IA, quando ele está treinando essa IA. E é preciso transparência nesse processo. Ele precisa ter um processo transparente onde eu, você, a doutora Renata, o Paulo Emerson, possamos ver o que está sendo, quais os inputs que estão sendo feitos naquela IA. A gente já comentou em outros momentos sobre erros que a gente vê nas inteligências artificiais que a gente tem hoje. Inclusive, eu, com você mesmo, a gente já conversou que eu tenho muitas dessas inteligências que eu digo que elas são muito mais inteligências analíticas do que artificiais porque elas não aprendem. Elas estão estagnadas em um momento do tempo passado, então, elas não estão aprendendo. E esse é um conceito que a inteligência artificial precisa ter, ela precisa aprender, ela precisa estar em constante evolução. Então, é preciso ter transparência nisso. Além disso, ele tem que ter equidade, ele tem que ser imparcial. Ele tem que, de novo, esquecer os seus princípios e não discriminar nada quando ele está treinando a IA. Tudo isso com privacidade, protegendo os dados dos titulares que estão ali dentro, os dados pessoais, os dados até, e vamos além, os dados de empresa. O que a doutora Renata falou, a gente está vivendo num mundo, Flopes, onde aquilo que a gente via nos filmes do 007, onde as pessoas se fantasiavam, os espiões se fantasiavam de médicos para entrar no hospital e cometer um assassinato, isso não vai ser mais necessário. Então, com o IA, isso aumenta esse risco, com o IoT, principalmente, aumenta esse risco porque tudo está conectado, tudo está interligado. Tem até um caso onde um senador americano pediu para a Amazon os dados que a Alexa possuía sobre ele. E ele ficou apavorado com tudo o que ela sabia. Então, tudo isso, esses dados estão sendo coletados constantemente, ainda mais com a IA, porque ela usa isso para aprender. Então, ela precisa dessa informação para ela aprender. Então, é muito importante que tenha essa transparência, equidade, privacidade e tenha segurança. Mas o mais importante de tudo, Lopes, eu diria que é a responsabilidade de quem está treinando a C&A, para que ele treine com todos os requisitos que eu já mencionei aqui. Então, a gente pode pensar, ou melhor, eu posso pensar aqui que a gente precisa ter uma gestão muito bem preparada, para a gente poder saber selecionar, saber treinar, buscar desenvolver esse recurso para que ele continue e produzindo, para ter a melhor entrega do cliente final, que pode ser para a área da saúde, pode ser para a área tecnológica, pode ser para a área jurídica, pode ser para a área de comunicação. Lembrando que a gente teve agora recentemente, se não me engano, foi um dia desse, apresentou um vídeo onde um ator estava falando em outra língua e tudo formado por inteligência artificial. Então, hoje, você tem como até gerar provas que não são provas, né? Lembrando que não são provas. É o deep fake. Então, é bem interessante a gente pensar que é algo que a gente traz muito no Comitê de Segurança, que é a gestão humanizada. Né, Marco? A gente bate muito nessa tecla, a gente sempre sinaliza, para quem está aqui conosco no CNPPD, que a gestão humanizada é um modelo de gestão que prioriza valores humanos no planejamento e execução de ações. Ou seja, a IA é interessante, é importante? É. E é importante o que o Marco disse, para que nós não podemos ter risco no processo ou no projeto a ser implementado que ela seja constantemente revisitada, estudada, né, para a área jurídica, para todas as áreas de negócios. Então, Marco, aproveitando que a gente está falando da área, citei a área jurídica, vou trazer uma pessoa aqui. Ela vem de longe, ela vem de longe. E ela vai trazer um, ela vai falar um pouquinho sobre o risco na área jurídica, sobre a IA. Olha quem é. É a Tati. Seja bem-vindo ao CNPPD, Tati. Tudo bem, Doutor? Acho que ela está sem áudio, Lopes. É o som, Tati. Oh, desculpa. Tudo bom? Tudo bem, Lopes? Com prazer estar aqui com vocês. Lopes, mais uma vez, tudo joia? Tudo joia. E aí, como você está? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Está preparada? Quais são os desafios éticos que são da IA no Poder Judiciário? Vamos lá, aproveita. Marcos, vou começar descansando um pouquinho, porque agora eu quero conversar com ela. Eu quero ver o que ela tem para me dizer. Tá bom? Daqui a pouco eu vou te trazer de novo. Tá bom. Beijão. E aí, Tati, me diga. Tudo joia, Lopes. Joia. Obrigada da oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, com profissionais tão excelentes. Mas vamos lá. A ética na IA é um tema global em destaque em várias instituições, empresas e gerando discussões numa tentativa de garantir que a tecnologia beneficia a sociedade, o judiciário não poderia estar apartado disso tudo. no Brasil o tema é muito novo globalmente. Não poderia deixar de ser diferente no Brasil. Mas a gente tem um estudo que está sendo conduzido na FGV pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Ele vem pesquisando o uso da inteligência artificial nos tribunais brasileiros desde 2019. Então em 2020 ele mapeou 47 tribunais brasileiros que já empregavam a IA. Enquanto em 2021 esse número já subiu para 64 ferramentas. E em 2022 analisou algumas ferramentas de IA em tribunais específicos com esse enfoque de observar adequação aos aspectos éticos definidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas vejamos o CNJ já está investigando um caso inédito na magistratura brasileira em que uma sentença foi assinada por um juiz federal do TRF1 que foi gerada por inteligência artificial e inventou jurisprudências do STJ. Então isso é gravíssimo. O juiz por sua vez transferiu essa responsabilidade para o servidor. A gente sabe que os juízes eles são auxiliados por servidores alegando aí uma sobrecarga de trabalho. Isso é uma verdade nos nossos tribunais mas isso também levanta questões importantes sobre quantos casos similares diariamente não acontecem nos nossos tribunais e quantas pessoas eventualmente já foram prejudicadas ou erroneamente beneficiadas quando você beneficia um provavelmente você está prejudicando o outro. Então assim eu acho que esses estudos são importantíssimos a gente tem que fazer perguntas assim quantas pessoas já perderam propriedades liberdades dignidade por conta do mau uso da inteligência artificial. Então eu quero pegar esse gancho seu é interessante quando você fala do mau uso do chat GBT que foi o caso que aconteceu se não me engano o juiz ele afirmou que a 60 tinha sido feita por um servidor do gabinete ele atribuiu o uso do chat que foi um mero equívoco se não me engano ele sinalizou isso. Na verdade o chat devolveu uma jurisprudência que não existia. Exatamente aí ainda ele sinaliza decorrente da sobrecarga de trabalho que recai sobre os ombros do juiz do TRF1 só que nós temos uma informação que é bem interessante que quando você vai no TRF seja qual ele for você tem quantos ali quantos servidores trabalhando para aquele juiz desembargador seja ele qual for esse é um ponto né só que tem uma camada antes a camada da tecnologia o que que está liberado para cada servidor acessar então assim cadê a política de segurança da informação que poderia blindar esse acesso para esse servidor ou uma política de um código de ética para que ele não acessasse essa ferramenta porque na verdade ele está mexendo não só com o emprego dele olha que interessante né com o emprego dele com o né concursado com a decisão do juiz não tendo uma política com a área técnica atrás que está tanto todo o background para poder chegar a esse ponto então você começa a ver como que as coisas estão interligadas exato e a gente não pode ouvidar que quem é pago para julgar que é o juiz ele não pode terceirizar esse serviço e confiar cegamente né o próprio servidor ele deveria já que ele está fazendo uso dessa tecnologia se acautelar e checar as informações não o fez e o juiz por sua vez delegou e também não chegou sentenciou isso que é o mais grave né é grave esse ponto porque a gente já começa a pensar em organograma vamos pensar em organograma tá organograma organograma de um tribunal regional federal presidente do tribunal né diretores de departamentos e a gente começa a ver diretor de tecnologia que é o caso e você vê que não tem uma política regulamentada dentro de uma norma ISO que te dá o poder de um terceiro até de fazer uma manutenção numa máquina e fazer uma cópia indevida do que está ali exato então se você tiver um NDA ela não é não é o uso da ferramenta mas como esse uso está sendo feito a gente precisa de regulamentação precisamos de políticas exatamente aí a regulamentação é a atualização do marco civil da internet inclusive foi defendido aqui no nessa semana semana passada se não me engano eu sinalizei até que foi pelo Barroso ele sinaliza que tem que ter uma atualização a ONU já está sinalizando o TRE já está sinalizando isso até por conta das eleições então assim não é somente chegar e alimentar um banco de dados para ele fazer uma leitura e daquele dicionário mostrar uma solução plausível para montar um documento seja ele em qualquer plataforma mas nesse primeiro momento eu te agradeço demais mas eu vou trazer uma outra pessoa para conversar aqui eu não sei se ele está ele está indo e está voltando vamos ver se ele vai voltar que é o Rogério vamos ver se o Rogério está por aí e aí Rogério Olá pessoal seja bem-vindo Renata um beijo até daqui a pouco Olá doutora e aí como é que está seja bem-vindo a CNPPD tudo bem e aí tudo bem Lopes tudo bem como estão as coisas aí em Goiás ó Goiás aqui está tudo indo muito bem está tudo ótimo encaminhando bem espero que todos estejam bem aí também nesse excelente CNPPD 2024 com ótimas palestras ótimos workshops então está excelente então aproveitando já essa oportunidade já é pé no acelerador vamos lá então você me fala sobre a utilização da inteligência artificial como que ela pode ajudar a reduzir a quantidade exponencial de fraudes no mercado digital e olha só fraudes a gente vai ter assunto então vai lá isso é bastante assunto vamos pensar aqui cada dia que passa são maiores essas questões de fraudes de tentativas de fraudes no mercado financeiro isso é algo que a gente vê com um crescimento exorbitante fora de controle até e automaticamente vem muito para agregar o auxílio nas tratativas com a inteligência artificial a gente não consegue hoje mais trabalhar com itens de análise de uma forma mais manual igual antigamente uma quantidade exorbitante de pessoas de recurso humano para tentar tratar e mitigar esses riscos com as questões das fraudes a inteligência artificial a partir do conceito que a gente tem vários modelos de inteligência artificial modelos mais simplificados que faz leituras de algoritmos mais simples mas você tem a inteligência artificial com características de análises mais avançadas que são linguagens mais profundas de aprendizado é o conceito do machine learning que é muito utilizado a gente tem também um termo muito utilizado que é o deep learning é um termo técnico voltado a um aprendizado profundo da inteligência artificial que também veio muito para agregar nesse processo dos ataques de principalmente ataques que hoje a gente vê muito com foco nas ações de questões financeiras é a utilização de forças brutas nos ataques tentativas de obter acessos em que vai obter informações de credenciais válidas informações de facilidade de obter acesso a itens de bancários cartões de créditos informações relacionadas a esses itens a utilização de bots também de robôs é muito comum então como é que você vai conseguir nessa velocidade toda de ações de ataque ações de tentativas de intrusão ações até às vezes envolvendo a parte de engenharia social como é que você vai conseguir trabalhar sem ter já está falando de comunicação engenharia social você fala de comunicação já está me trazendo aqui uma outra pessoa na lembrança que daqui a pouco eu vou trazer ela para cá então vamos vamos pensar nesse cenário como que a gente vai conseguir em cima de todas essas flexibilidades de recurso que esses né cybercriminosos tem e acaba sempre às vezes estando um pouco à frente de nós nas tentativas aí de de a gente estar o mais próximo possível de ações de prevenção por mais que a gente saiba que é um pouco difícil como que nós vamos conseguir sem a ajuda da inteligência artificial sem a ajuda dela poder tratar esses dados com maior agilidade com maior eficiência com dados mais mais em tempo real e é lógico a gente não pode esquecer do lado humanizado do lado nosso ali de alguns tipos de tratativos por mais que a gente saiba que a gente não tem aquela 100% certeza de todos os resultados a gente sabe que a inteligência artificial está num constante aprendizado constante melhoria isso tudo baseado em que? em dados quanto mais dados ela tiver quanto mais modelos de processos ela tiver mais modelos de fraudes que vão sendo caracterizados que vão sendo alimentados em suas bases para ela poder aprender com aquele conhecimento que está sendo armazenado isso é lógico que a gente vai trazendo mais resultados isso é questão de tempo a gente tem um nível cada vez mais elevado de eficiência e entrega das inteligências artificial para conseguir a gente trabalhar com esse lado com essa equipe de criminosos que realmente não é fácil para nós que estamos na linha de frente com a cibersegurança é bem interessante quando você toca um ponto que acho que toca a vida de todo brasileiro toda pessoa que é a parte financeira a fraude existe porque o fomento é financeiro não tem como fraude de que fez uma fraude mas eu não tenho não a fraude é um comento financeiro você vai retirar ali algum bem daquilo ali ou ela vai colaborar com uma pessoa ou com um grupo ou com uma empresa enfim a gente fala de histórico de fraude desde historicamente 300 anos de início do mundo a gente fala de fraudes da época do Egito a gente fala de fraudes muitas coisas aconteceram de lá para cá como diria uma pessoa conhecida que existe mais mistérios entre o céu e a terra do que apenas nuvens então é bem interessante quando eu decidi como eu vou viver agora com a inteligência artificial eu diria do ponto de vista cara nós temos as boas práticas as normas o que a quanto tempo a gente vem falando de implantação da ISO 27001 27002 a ISO de qualidade a ISO de risco a quanto tempo a gente vem sinalizando sobre a ISO de comunicação a gente vem sinalizando sobre todos os regulamentos que a Tatiana Renata conhece dentro da área do direito todo o rito processual Paulo também conhece muito bem e você começa a entender que a legislação que é onde foi tocada sutilmente pelo Marco que é a importância dela nessa eu diria nessa estrutura nesse organismo ela é um organismo ela é uma mutável então você pode redimensionar ela a qualquer momento agora eu preciso de bons profissionais com boas condutas e boas práticas a melhor prática é a boa prática que se pratica agora o quanto isso vale vai depender de quanto você quer botar o seu negócio em risco quando fala em financeiro por isso que eu falei em fraude é um tema que me cativa um pouco eu gosto muito de analisar esses cenários quando a gente fala em fraude a gente fala o seguinte qual o histórico desse cara qual é esse cara essa pessoa se analisar desse indivíduo qual é o histórico dele da onde ele veio para onde ele vai se é um histórico financeiro qual é o histórico de consumo no cartão de crédito desse cara desculpa interromper isso é onde acaba vindo todos aqueles itens de agregados de algoritmos igual você tem ali os algoritmos de redes neurais que hoje é utilizado que traz todo um conceito de uma padronização igual um cérebro humano mesmo começa a mapear todo um cérebro de processo vou dizer uma coisa no âmbito da fraude é só uma ação você abre aí uma conta num banco digital hoje você abre ou coloca para vender num site de venda de coisas usadas para você não estar em desuso você vai vender você recebe 200 100 5 10 ligações para a pessoa aplicar um golpe um golpe que já acontecia lá atrás que é através de telefonia que hoje os bots estão ali por trás os robôs estão ali fazendo ações inclusive trazendo voz aí com quase um pão humanizado para poder manipular eles estão sendo imputados dentro do código dos sites onde não tem segurança onde não tem proteção onde não tem uma boa prática porque a boa prática é um livro de repente dessa grossura de repente eles vão implantar tudo ali não vão suprimir vão colocar 30% porque a empresa ela não tem budget para colocar porque ela ainda não entendeu ela precisa de um profissional experiente isso e tem que ter uma boa prática aplicada aproveitando de desenvolver essa estrutura com esse embasamento todo onde a gente tem que ter essa preocupação da ética da política das leis complementares para a gente poder desenvolver isso de forma efetiva que traga essa integridade como resultado final em cima desses algoritmos focados nessa gestão financeira isso realmente é muito importante todo o contexto que a gente está trazendo aqui para esse painel está sensacional pegando até o gancho ali às vezes do Paulo Emerson quando falou ali das APIs nós temos um conceito pessoal o deck é o WAF você tem ali a Web Application Fire então você traz um conceito de segurança em cima daquele também que agrega em cima de segurança de integrações bancárias que de novo os bots ali atuando os robôs atuando com muita frequência tentando capturar esses dados realmente é muito importante você tem uma empresa que ela ganha uma licitação ou ganha aquele contrato e ela não tem 100% de aderência a entregar aquele serviço e aí está o grande risco do negócio que foi sinalizado muito bem sinalizado na área da saúde pela Renata sinalizado pelo Paulo no início na área de tecnologia sinalizado muito bem pelo Marco que o Marco ainda não falou do turismo o Marco vai trazer um tema ainda do turismo e a Tati sinalizando na área jurídica mas como a gente estava falando na área de comunicação eu vou trazer agora uma pessoa que eu tenho um carinho enorme que é o Hernani Rocha o Hernani ele vai falar sobre comunicação Hernani seja bem-vindo ao CNPPD 2014 obrigado um abraço para todo mundo parabéns a nossa apedados por estar realizando essa CNPPD um evento excelente grandes profissionais orgulho de estar participando com vocês aqui vamos falar de inteligência artificial é isso Nassar eu vou te pedir licença um pouquinho que agora eu vou puxar o cabresto desse cabrudo desse cabrudo aqui um abraço e aí Hernani como é que estão as coisas em Itaperuna graças a Deus está tudo muito bem está tudo bem está tudo muito bem agora vou te dizer uma coisa Itaperuna é uma cidade totalmente conectada 100% é bem conectada bem conectada então quais são as possibilidades de usar a inteligência artificial para gerar conteúdo por exemplo em Itaperuna ou no estado do Rio de Janeiro falando do Rio não estou falando nem do Brasil falando do Rio é mas eu acho que de uma forma geral Lopes o que acontece de todos esses quesitos que foram falados de todas as áreas jurídicas a parte do TI na governança depois disso tudo pronto a gente utilizou a inteligência artificial em vários setores aí a gente vem para a parte da comunicação porque é para a gente falar com os funcionários da empresa com os servidores do setor público e para comunicar com esse pessoal a gente precisa usar uma linguagem mais objetiva mais clara a gente precisa gerar conteúdos no mínimo semanais e aí fica aquela situação quem é que cuida disso normalmente para estar gerando esse conteúdo sem ser repetitivo a gente precisa e pode utilizar a inteligência artificial para isso a gente tem vários programas vários aplicativos que eles geram desde um banner de um cartaz que pode ser usado na empresa no quadro de aviso da empresa mas também vídeos compartilhados nos grupos de whatsapp da empresa onde passam informações relevantes e a inteligência artificial a gente pode usar hoje por exemplo para fazer vídeo instrutivo pode ser uma foto posso pegar hoje a imagem do Lopes com a voz do Hernani ou com a voz de um grande dublador de cinema e gerar esses vídeos a partir de um texto um pequeno texto falando sobre o conteúdo que você quer transmitir mas para ficar gerando esse conteúdo chega um momento que você fica sem saber o que fazer então você pode utilizar aí como o chat GPT e muitos outros para estar gerando um banco de temas um banco de assuntos para você estar produzindo esses vídeos porque você precisa de um tema você precisa de um roteiro e aí você vai construir esse vídeo o problema todo é que quando esse vídeo está pronto você precisa pensar no seguinte será que a IA ela realmente aplicou o seu pensamento os princípios os artigos corretos da LGPD a Renata falou aí sobre a IA de confiança mas imagina você confiar numa IA para gerar um vídeo por exemplo e ela de repente colocar lá um itenzinho que seja discriminatório foi como a Tatiana sinalizou imagina você gerar um parecer e dizer assim eu preciso de um um parecer dizendo que o cidadão A está apto a viver na sociedade e ele gerar um texto é isso então você imagina a gente fazer produzir esse trabalho eu tenho olhado bastante nesse sentido de procurar ferramentas para que a gente possa agilizar o nosso trabalho gerar mais conteúdo para que isso esteja lá pronto para o cliente para o nosso controlador ter como fazer aquela conscientização recorrente mas é importante lembrar do seguinte o seu feeling como GPO sempre fazer uma revisão do conteúdo que foi gerado pela IA é claro que ela vai te dar infinitas infinitos temas você vai ter oportunidade de explorar alguns temas até que você não percebeu mas confira leia assista aquele vídeo como espectador não como produtor e aí você vai conseguir observar para ver se realmente aquela IA ela está atualizada ou como em muitos casos aí né está usando informações ou até um linguajar da década de 70 de 80 de 60 não está usando a nova a a correção ortográfica vamos dizer assim né isso também porque essa nossa geração agora a geração Y totalmente tecnológica né tecnológica e você não adianta usar uma linguagem formal principalmente se for de décadas passadas você vai passar alguma coisa para ela que não vai despertar um interesse então é importante quando a gente vai descrever o conteúdo quanto mais informação quanto mais feeling você conseguir passar para a IA mais perfeita vai ser essa produção audiovisual e a gente tem que tomar o cuidado de estar sempre revisando importante é a gente não pegar um produto pronto da IA e sair compartilhando sem antes a gente revisar sem antes a gente ter um olhar crítico né para ver se aquilo não vai oferecer algum problema jurídico para a gente né algum constrangimento alguma coisa assim então adiante disso tudo eu vou fazer um negócio contigo o Hernani IA para você o que seria IA uma ferramenta que precisa ser bem utilizada com cautela uma ferramenta que eu acho que a gente pode inclusive ajudar nessa construção dela com mais informação precisa eu acho que até quando a gente faz uma pesquisa por exemplo num chat de EPT se a gente percebe que ele respondeu de forma errônea eu acho que a gente deve também estar questionando para que essa inteligência ela comece também a pensar e saber que do outro lado tem alguém né está conferindo o que ela está fazendo beleza Marco você tem alguma coisa para dizer para a gente antes das considerações finais em um minuto alguma coisinha para dizer para a gente sobre IA você e a Tati Tati o que que você o que que você poderia dizer Renata vamos lá eu não vi nenhuma coisa assim que ai estou sentindo alguma coisa interessante vai não não que não não que eu não deixaria primeiro as damas falar mas já que você me chamou primeiro e eu queria pegar um gancho na fala das duas principalmente na fala da Tati a questão jurídica da IA e claro que eu não sou advogado e não posso falar sobre o judiciário né mas a questão jurídica da IA eu acho que ela a gente tem que dar um passo atrás ainda eu volto eu inclusive recentemente eu escrevi um artigo junto com o doutor Fábio onde nós falamos sobre isso lá em 1400 1500 quando começaram as grandes navegações um dia alguém separou o oceano e disse ó essa aqui é água de tal país essa aqui é água internacional assim foi no espaço aéreo também e a IA também eu acho que precisa sim uma regulamentação mas não é um país não é só o Brasil regulamentar precisa uma regulamentação a nível global né fazer algo que todos os países tenham que seguir aquelas regras assim como a gente tem tribunal de Aia entre outras coisas tribunal marítimo e tudo mais justamente para delimitar até onde você pode ir quando se falava em metaverso a opinião era a mesma também que eu tinha porque você precisa entender quem está fazendo o que aonde isso é crime onde não é e de novo volto naquilo que eu disse antes se precisa ter transparência e ética beleza tá bom pra dar proteção para as meninas eu vou chamar mais um rapaz aqui pra falar porque você botou um foguinho de leve no parquinho Paulo ativa o seu microfone Paulo fale alguma coisa em um minuto considerações finais vamos falar sobre inteligência artificial e dizendo os benefícios no nosso município no nosso município não vamos rodar país não eu quero que o Marco fala do município dele o Nassara a Tati a Renata o Hernani até eu vou falar vamos falar no nosso município o que a gente consegue fazer no nosso município nas escolas o que a gente consegue modificar nas escolas se consegue acessar as escolas vamos lá eu sou uma pessoa que eu defendo muito o conceito que o Hernani apresentou que é o negócio da ferramenta inteligência artificial chat GPT machine learning boots tudo são ferramentas e ferramentas são como algumas coisas que a gente conhece na natureza água é muito bom mata a sede mas também afoga fogo é muito bom aquece mas também queima faca é maravilhoso para cortar um alimento mas também mata pessoas então nós temos aí a inferência de um terceiro agente que é o agente motivador o agente dono da ação e quando a gente leva a IA para todo esse contexto que a gente tem do nosso universo da educação saúde alimentação o que eu posso dizer para vocês com muita segurança é que quando você compara a IA com uma coisa chamada supply chain que é a cadeia de produção todo mundo quer comprar um alimento que realmente entrega aquilo que ele prometeu todo mundo quer comprar um alimento que foi gerado com produção orgânica todo mundo tem um alimento que tem realmente as propriedades de cada item das vitaminas que ele diz ter e por que que nos serviços de tecnologia nos serviços da educação nos serviços da saúde nos serviços da alimentação seria diferente então nós temos uma dificuldade monstruosa para controlar a transferência de dados veja lá para controlar os dados que estão sendo manipulados para merchandising para comércio para promover venda para promover troca de capitais então quando a gente traz isso para dentro de um contexto jurídico é muito importante lembrar que o jurídico são as pessoas que conseguem diminuir as distâncias entre o mundo da tecnologia porque eles conversam com os técnicos eles fazem contrato com o técnico obedecer diga-se de passagem e ver obedecer e também são as pessoas que fazem as leis com os legisladores para tentar ter uma amplitude da realidade então nós temos aí um grande desafio e esse momento só mostra o que? que não adianta eu achar que a tecnologia vai fazer tudo sozinha ela precisa ser alimentada ela precisa ser programada e ela tem interferência de valores pessoais e aí Tati me disse o ponto de vista em relação ao que o Paulo estava comentando Paulo o Marco pois é complicado né assim perder uma ação na justiça faz parte a gente sabe disso mas perder por um falso precedente inventado por uma máquina é inaceitável né coloca a nossa justiça numa situação que chega a ser vexatória né então eu pergunto para vocês profissionais da tecnologia como que vocês enxergam isso e como vocês podem nos orientar nesse sentido né porque quantos casos iguais a esse TRF1 que eu comentei ocorrem todos os dias nesse país né e fazer interessante que você está falando da sua área na área jurídica só que acontece o mesmo caso também na área da saúde diz aí Renata não o caso dela que ela está falando da Tati né ela alucina já que a TTT alucina né tem um termo que eles falam né ela alucina ela cria se ela não sabe a resposta ela vai criar aquela resposta ela vai achar que a melhor resposta é aquela ela usa né probabilidade e vai dar aquela resposta que ela não me sente né então tem os advogados que usam a eu pego a jurisprudência acreditando né que ela ela traz de uma forma tão assim segura para a gente que você acaba acreditando naquilo então ela vai ela acha faz uma pesquisa e vê o que é melhor a resposta ali é aquela então dentro da área da saúde por exemplo você acha que não tem médico que pega lá um monte de exames sei lá vai com raio-x de pulmão joga lá para ela falar e dar um diagnóstico e ela dá ela dá um diagnóstico e dá errado e dá errado e aí você coloca uma vida em risco também e ela acha que é melhor aquilo ali entendeu na probabilidade na luz de probabilidade ela fala aquilo ali é melhor então e aí Hernani como fica a comunicação nesse olha só eu vejo essa IA como um membro da nossa equipe para fazer o processo de adequação da LGPD mas que ele precisa ser vigiado e monitorado todo o tempo para a gente não fugir do complice que é muito importante e lá na frente a gente tem que acionar o jurídico tem que se preocupar com diversas questões então sempre vigiando o comportamento e analisando todo o resultado que a IA traz para a gente e é sempre bom observar que as áreas tem que caminhar em conjunto inteligência artificial ela não está só ficada em um negócio ela pega todos os negócios aqui a gente falou de comunicação a gente fala de hotelaria que é o Marco não é Marco? a gente pode citar o Marco o Marco aqui pode falar da área de turismo o Paulo fala da área de risco e emissão crítica a Renata da área de saúde a Tati na área jurídica na área de tecnologia de defesa então a gente tem que ficar muito atento a quem está realizando esse trabalho por Tati Background gente um grande beijo e obrigado a todos valeu abraço beijos 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 voltamos e aí gente o que vocês acharam desse painel grandioso desse painel maravilhoso quem gostou aí escreve no chat eu preciso saber gente não quero me sentir sozinha aqui não tá deixa eu trazer de volta o Paulo Paulo já vai tirando do mudo aí vamos tirando do mudo aí também você Lopes enquanto o pessoal vai colocando aqui no chat vocês gostaram pessoal desse painel eu achei fantástico esse painel aqui foi maravilhoso né meus amigos né foi que painel hein nossa só só profissional de peso só profissional de peso entendeu e onde onde né fala assim o profissional ele teria oportunidade de palestrar num grande evento entendeu dessa forma entendeu de começar com calma a ganhar essa visibilidade se destacar no mercado né rapidado você tá fazendo isso pelos seus membros né porque que adianta adquirir tanto conhecimento fazer prova de certificação pós-graduação mestrado doutorado né ficar se atualizando buscando toda hora conhecimento se você não coloca isso pra fora se você não coloca isso pro mundo é assim que a gente aprende também né então assim a gente precisa de mais oportunidades é só se apedados tem um compromisso muito forte em fazer isso acontecer você que tá me ouvindo aqui gente que é do Conte Público ou ainda não é da apedados você pode ter essa oportunidade também de começar a ganhar destaque destaque nacional destaque primeiro claro na sua região na sua cidade no seu estado e destaque a nível nacional e até internacional tá lembrando que várias pessoas da América Latina Estados Unidos Europa também acompanham e seguem a pegada então você que quer crescer eu quero crescer eu quero sabe cansado do que eu tô fazendo sabe eu quero novidade eu quero algo novo cara você precisa de aquele conhecimento você precisa se atualizar você precisa se esforçar entendeu porque ele não é fazendo a mesma coisa sempre que você vai ter resultado diferente você não é fazendo a mesma coisa que você vai ter vai ter resultado diferente passou por uma grande transformação oi Thiago oi você tá batendo na mesa foi sem querer mas eu falo o seguinte ah poxa foi cara da mesa eu falo o seguinte é que eu sou eu faço bastante gesticulação mas antes de passar para os meus meus colegas aqui diretor e destitivador um motivador para as transformações de uma forma negativa mas aconteceu foi o Covid o Covid chegou e obrigou todos todos a se transformar a fazer diferente a pensar fora da caixa entendeu isso foi obrigatório e teve pessoas que que só só dançaram conforme a música tem outros que viram oportunidades tem outros que viram oportunidades tem pessoas que verem nas desgraças oportunidades né então você tem que estar atento você tem que estar pensando você tem que estar se renovando né se reciclando a cada hora tá e apedados nesse nosso que já vivemos nesse furacão né já caímos dentro do olho do furacão que foi a Covid que foi a pandemia e nós fomos a cada momento nós usamos isso como fator de crescimento olha só onde nós estamos somos a segunda maior associação do mundo da área de privacidade a grande questão disso tudo é o seguinte é estratégia é pensar aqui tem grandes mentes que pensam e planejam né tanto é que nós estamos no último ano do nosso planejamento estratégico da apedados né pra quem não sabe nós temos um planejamento estratégico que tá disponível lá no nosso site lá na parte que nós somos é então nós realmente temos aqui né uma grande mente que faz o planejamento né da associação e que realmente também nos ajudou a navegar nessas águas turbulentas que foi a covid e a pandemia e hoje nós estamos aí né firmes e fortes trabalhando né para que nós possamos contribuir com a área trabalhando né para os nossos membros para representá-los trabalhando também que tenham melhores condições a cada tempo então você você que tá aí nos assistindo e quer quer ser mais conhecido quer ter mais destaque o cisto do bastante mas tá na hora de soltar isso aí tá na hora das pessoas te conhecer tá na hora de você se tornar mais conhecido quem não é visto não é lembrado quem não é visto não é lembrado e você tem aqui né o que eu sempre falo a associação é uma plataforma pra que você possa se destacar não é verdade José Lopes não é verdade fala aí com a gente então eu vou falar sobre o painel né teve dois momentos bem interessantes agora a gente revendo a gente olhou esse debate aí umas três vezes eu olhei quatro agora é perceptível entre linhas talvez ficou mais evidente pra alguns o que cada profissional mostrou como benefício como preocupação como desafio o Hernani trouxe uma visão de agregar que a IA pode agregar ao profissional a Tati sinalizando o que que ela faz o que que ela faz agora se ela encontra um cenário desse aí a Renata já ficou com a preocupação e falando assim não é de fato é uma coisa mais desafiadora e a gente começa a pensar que como o Marcos sinalizou também no vídeo que a gente vem 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 numa numa crescente de metaverso a gente vem numa crescente de agora IA a gente vem numa crescente de várias outras tecnologias que estão aí já à mostra a nossa disposição o que cabe a gente ou o que cabe a quem é realmente profissional que utiliza boas práticas identificar que aquele dicionário que está sendo que vai agregar valor ao teu negócio ele não é um dicionário que ele traz o retorno de 1970 ou da legislação de 80 então é interessante que você observe assim cara eu vou utilizar IA paga para ela me trazer um conteúdo você tem um revisor de conteúdo sabe qual é a fonte daquela empresa que você está contratando eu acho que a discussão vai muito para isso agora né é a humanização da IA a gente tem que humanizar a humanização seria ela agora você não tem como fugir todos estão utilizando todos 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 estão utilizando IA todos estão utilizando até mesmo quem fala assim eu nunca utilizei tem um telefone da marca Samsung então você está utilizando IA irmão desculpa aí então falando foi hoje foi hoje o evento da Apple não sei se vocês podem me dizer mas parece que teve uma novidade de um trabalho em conjunto da Apple e a Android envolvendo inteligência artificial olha só que interessante né quem diria que isso ia acontecer um dia entendeu e é o que está é o burburinho que estava todo mundo sabe que é como liberar nada né é a sua para trazer realmente impacto no mercado mas foi o que foi falado lá entendeu então gente é mas aí eu faço uma pergunta para você uma pergunta para você mas que vai responder ao Paulo eu faço pergunta para você o Paulo responde a macro uma macro e um VBA pode ser considerado uma inteligência artificial tempo eu sei essa mas eu vou deixar para o Paulo ué então o que é uma macro e o que é um VBA o que é um programa visual basic application interface e uma macro né falando em termos de programação e mostrando uma das habilidades que eu tenho que muita gente não sabe eu também sou desenvolvedor de sistema em várias linguagens cara quando você tem uma macro não passa de um programa que recebe instrução por parâmetro ele tem um comportamento semelhante da inteligência artificial da grosso modo talvez sim mas a macro ela pode receber um parâmetro errado e ter um comportamento equivocado a macro ela pode ficar sem apresentar o resultado porque a variável não recebeu a referência e um visual basic application uma VBA aí fica um pouquinho mais perigoso gente porque o visual basic application a VBA que vem aí acoplada com as soluções do Office 365 quando você é bom nisso você altera a programação do kernel da máquina você muda a policy da máquina você muda comportamento de segurança da máquina pode ser chamada inteligência artificial não mas a inteligência está presente no programador que desenvolveu no intuito do objeto da missão do programa então a gente precisa muitas vezes lembrar que a inteligência artificial é programável qual que é a diferença da inteligência artificial para essas outras linguagens que a inteligência artificial ela tem um mecanismo de absorver o conteúdo aprendido não quer dizer que a inteligência artificial ela vai selecionar eticamente o que vai aprender ou não é tanto que eu estava pensando aqui durante a apresentação dos nossos parceiros que estava aí acontecendo que foi uma gravação feita para o CNBPD inclusive muito rica vocês todos que estão assistindo agora anotem dois filmes um chama-se Stealth Ameaça Invisível e o outro chama-se Megan e todos dois tem característica a gente assistiu eu acho que assistiu o primeiro é muito bom e sabe o que eu estava pensando Paulo antes de você continuar também que vai mostrar para a pessoa entender por que que não vai ser a inteligência artificial não vai tomar o lugar das pessoas assistam o filme O Homem Bicentenário também é decepcional entendeu é interessantíssimo aí ó para vocês terem ideia O Homem Bicentenário e o filme Stealth mostram que a máquina adquire consciência que é um dos requisitos que a inteligência artificial machine learning BI B2B B2G que as estruturas que nós temos hoje ainda não são pausíveis de ter essa análise não são factíveis de ter essa analogia um dos meus trabalhos científicos elas não são autoconscientes é elas não têm autoconsciência a gente falava que o último dos dos mecanismos de percepção humana porque a gente tem os grandes órgãos né o tato audição olfato visão paladar mas o último que foi criado chama-se tato então os computadores começaram a conseguir identificar que o ambiente é hostil eu estou falando de um trabalho de conclusão de curso de graduação que eu fiz em 2011 tá então na verdade eu terminei de escrever em 2007 então eu já brinco com essas coisas já há algum tempinho e o que a gente consegue a gente a Carla está pedindo para repassar os filmes os filmes são Silph Ameaça Invisível Megan 3 o E é escrito com 3 invertido que é uma bonequinha e o outro é o Homem Bicentenário sim o Homem Bicentenário é interessante porque assim ele mostra a autoconsciência de um robô que tem inteligência artificial porém só nesse robô ele começa a ter características humanas ele começa a ter sentimentos que a coisa que não existe é claro se é ficção se é Hollywood né mas você vê a diferença dele para os outros robôs os outros robôs são muito limitados eles são muito limitados o que ele pode fazer o que ele pode alcançar o né e a máquina não e também tem o filme eu roubou e também tem o filme e há também aquele antigo que saiu gente o que não falta são filmes aí que abordam o tema né interessante até quem gosta de Blockbuster né Exterminador do Futuro né quem gosta eu gosto eu gosto muito desses filmes Exterminador do Futuro eu gosto muito também né entendeu então para quem gosta de filme assim tecnologia tem aquele aquela veia nerd aí gente tem muitos filmes aí para vocês assistirem muitos filmes aí para vocês assistirem e assim a gente aqui na Pedados tá gente a gente tem um método que é um método que o EMEAR trabalha que é fazer o desenvolvimento da conscientização mais rápida você assistir no filme não adianta você fazer Paulo travou eu acho que ele travou o grande detalhe quando você aprende é a aplicação do dia a dia isso volta o pensamento volta o pensamento volta o pensamento rebobindo volta o pensamento e você travou a coisa mais importante que a gente deve ver no dia a dia quando a gente faz aqui é o nosso método o nosso método de ensino que é adotado aqui no Instituto EMEAR é o que a gente recomenda filmes sejam eles de ficção científica ou filmes que retratam a realidade para acelerar a curva de aprendizado acelerar a curva ele travou de novo ele travou de novo todos nós quando atuamos na nossa área o que que a gente acontece o que que acontece no dia a dia você faz curso você faz especialização você faz certificação e você fica limitado na aplicação dos cases dos testes a forma de você consolidar o seu conhecimento é você conseguir aplicar esses cases aplicar o que você aprendeu no dia a dia então o que que acontece você a gente está falando de IA hoje especificamente então vejam esses filmes que a gente recomendou por quê porque eu quero que quando vocês forem assistir o filme na sessão pipoca na sessão lazer numa sessão qualquer do dia no momento que você puder fazer você possa compreender que a inteligência artificial no caso do homem bicentenário o robô foi programado com uma pessoa que tinha um comportamento imparcial um comportamento impessoal a pessoa queria que o robô construísse os seus valores quando você vai assistir o Megan 3 você vai ver que foi criado com o conceito de proteção autoproteção só que a autoproteção virou uma arma uma arma inclusive para a segurança da pessoa e quando você olhar o outro filme que é o Steel o filme A Asso Invisível que é o robô foi criado a máquina foi criada para substituir o homem chega um momento que a máquina adquire a autoconsciência mas ela teve uma interferência externa de um outro agente um agente natural então quando nós falamos de inteligência artificial quando as pessoas fazem as leis da inteligência artificial quando as pessoas dizem que a inteligência artificial é determinadas coisas que eu afirmo que ela nunca será a maioria das pessoas não estão vendo todo o contexto do risco todo o contexto da governança e nem todo o contexto do compliance infelizmente nós somos pessoas que fazemos inferências culturais pelo aquilo que nós vivemos pelo aquilo que nós somos então a imparcialidade é uma coisa muito difícil de ser alcançada e conquistada e nós que estamos trabalhando com a privacidade se vocês querem aprender privacidade rapidamente assistam um filme chamado Violação de Privacidade que é com o mesmo ator que fez O Homem Bissecenário e vocês vão admirar porque é um filme muito antigo problemas da privacidade que as pessoas têm no dia a dia Mas, Paulo a gente fala de inteligência artificial desde 1948 Sim Mas eu estou falando de filmes que são agora de 1990 para cá O próprio Matrix também o próprio Matrix também fala de inteligência artificial entendeu? A gente tem aí muitos aqui por exemplo aquele Ex Machida que é um dos mais novos também tem o Transcendente Transcendente É Transcendente Blade Runner O que não falta gente é filme sobre IA Coloca lá eu coloquei aqui filme sobre IA Gente é muito bom Olha o Maurício E muito bom Você já está utilizando IA para fazer pesquisa né? Não Pois é Aí aproveitando esse gancho já que vocês gaguejaram vou falar um negócio aqui a gente tem que muitas pessoas muitos profissionais hoje olha o que eu vou dizer muitos profissionais falam o seguinte a IA ela imita ela é um é um como se fosse um animal que imita o comportamento humano e outros confundem dizendo que IA é igual ao robô só que não o robô é capaz de executar uma sequência de instruções enquanto a IA ela imita então existe uma diferença entre robotização robótica e a diferença em inteligência artificial então enquanto tiver a oportunidade de ver alguma discussão que fala assim ah mas inteligência artificial ah o profissional XPTO ele tem excelentes robôs beleza ele só executa ele só executa a sequência definida ele não utiliza inteligência artificial é verdade gente é verdade e sim aquela questão da programação né e o medo de que ah de porque sempre que existe um dispensário tem o medo disso sair ao controle né de se daí tecnologia crescer tanto que sair ao controle mas é e a gente vê agora sendo da ficção do mundo real né com de olhamos de formas positivas o crescimento de legislações já saiu na Europa tá já em discussão pra sair aqui no Brasil uma lei sobre o assunto tá então assim é algo que nós temos que olhar de perto é algo que nós temos muito que olhar de perto e onde você que tá me ouvindo agora vai saber tudo em primeira mão nos comitês da associação da PEDADOS nos comitês de segurança no comitê científico no comitê jurídico e no comitê de governança tá nós temos aí uma agenda uma programação bem legal aí pros próximos meses tá bom coisas em primeira mão que vocês vão ficar sabendo tá né estamos aí também trabalhando aí com autoridades e empresas aqui da América do Sul dos Estados Unidos da Europa né então gente tem muita novidade chegando tá e pra que você possa chegar nisso primeiro entender isso primeiro e aproveitar você tem que fazer parte dessa comunidade essa comunidade existe pra todo mundo realmente se atualizar e se agitar de forma bem né de uma forma bem mais rápida de uma forma mais direta né e onde você vai estar sendo preparado pra que você aborde essas novas tecnologias aborde esses novos conhecimentos então nós temos aí já vários treinamentos aqui com o professor José com o diretor aqui o Lopes o nosso José Lopes Ramos vários treinamentos já na agenda pra os próximos meses aí no comitê de segurança como eu falei nós teremos aí um react de ferramenta os comitês avançados né aguardem aguardem gente e fora também né pessoal nós teremos aí em setembro né o nosso connect né o nosso connect e o tema vai ser só sabe se CNPPD for inteligência artificial nós vamos elevar o nível nós vamos elevar o nível no connect pra abordar temas aí realmente que né que vão realmente abrir a sua cabeça te preparar aí pro mercado entendeu então você precisa estar dentro da associação você precisa fazer parte dessa comunidade nós temos várias pessoas aqui do comitê de segurança do comitê jurídico né nos assistindo agora entendeu então você que ainda não faz parte vai lá apedados.org barra cadastro tá e você se você está no comitê público que é muito bom você entrou na associação tá vendo como é que é tá na hora de você elevar o nível tá na hora de você falar não vou participar preciso participar eu preciso participar entendeu não posso perder essas oportunidades que acontecem uma atrás da outra entendeu porque muitas pessoas que viram a LGPD ou advindas da LGPD estão vendo aí estão vendo oportunidades uns estão reclamando ah é mais trabalho é mais trabalho eu não aguento mais agora tem que aprender inteligência artificial eu não estou pensando assim outros pensam não realmente olha isso aí tem uma oportunidade pra mim isso aí vai fazer com que eu ganhe dinheiro isso aí vai fazer com que eu cresça os meus negócios isso aí vai me dar né diferencial de competitivo no mercado né então enquanto uns vêm tragédias outros vêm oportunidades oportunidades entendeu então Paulo meu querido agora tem um anúncio agora José peraí 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 antes do anúncio ó é importante vou colocar uma imagem aqui pra todo mundo aqui ó essa reunião eu não abro reunião sempre do comitê de segurança essa reunião essa vai ter esse tema que foi apresentado no CNPPD gente aqui? peraí deixa eu compartilhar é isso LGTB Microsoft Microsoft 365 legal legal olha só que legal com o Juarez Lopes poxa então assim é esse o tipo de material que a gente discute dentro de um comitê avançado verdade demora às vezes um pouquinho a trazer o profissional porque eu não quero trazer a gente fala de segurança a gente fala de gestão a gente fala de finanças a gente fala de mercado a gente fala de psicologia sim veio o Paulo falar de OCDE nós vamos falar de marketing marketing vendas pois é marketing vendas nos aguardem nos aguardem gente vou falar pra vocês vou falar pra vocês você que tá aí você tá com seu celular você tá com seu celular na mão né você que tá me assistindo aí você usa seu Facebook só pra ver se tá contatos só pra ver Tik Tok você só enquanto pensa que você tá usando isso tem gente ganhando dinheiro e muito dinheiro com só com o telefone como Tiago vou te entregar o ouro assim de mão de beijada entre em contato comigo lá nas redes sociais eu te falo como tá mas ó enquanto você usa isso aqui só pra se distrair perdendo horas e horas e horas tem pessoas ganhando dinheiro que nem eu falei oportunidades tá bom então termina aí Lopes que nós temos um anúncio a fazer é o Paulo tem um anúncio a fazer aproveitar a oportunidade quem tá aqui presente quem for ver posteriormente fale com seus pares e ímpares que no dia 19 do 4 de 24 às 20 horas a gente já tem um encontro marcado no comitê de segurança vou trazendo a palestra que foi apresentada lá no CNPPD presencialmente então quem puder venha prestigiar e veja o que a gente tenha pra apresentar eu acho que esse e venha somar não adianta entrar no comitê de segurança e não produzir a gente tem que produzir artigos pra ele poder pra você poder ter notoriedade em cima do que você trabalha e você ser reconhecido também no mercado e a gente poder produzir mais e mais não só artigos como cartilhas ou uma live ou uma reunião ou uma discussão eu deixo até um tema aqui interessante que eu quero pra 2025 eu vou dar o spoiler 2025 eu quero reescrever a lei eu quero que o time do comitê de segurança que eu quero ter a oportunidade eu quero ter a oportunidade do time do comitê de segurança me ajude a reescrever a lei nos dias de hoje como ver o que mudaria a LGTB nos dias de hoje o que a gente poderia agregar valor na lei e talvez o que não na lei e a gente entra pra essa discussão saudosa bem sadia eu acho que faz parte é pra isso que a gente existe pra melhorar o nosso país é verdade é verdade e falar em melhorar Paulo faz fala da novidade bom antes de tudo mais nada vamos para a sessão de avisos e a sessão de que as reuniões do comitê público sempre são inovadoras né Tiago a gente sempre ou faz elas de emergência ou faz o comunicado mas é muito importante todos saberem o seguinte o Lopes já falou que no dia 19 do 4 nós temos o evento aí falando sobre a situação da LGTB no dia 18 do 4 o benefício do CNPPD 2024 pra aqueles que participaram do CNPPD tá está aberto a câmara privada e os métodos autocompositivos uma forma inteligente de solucionar conflitos e isso é um dos primeiros cursos que vai ser agora liberado e é muito importante saber também que na eu vou colocar aqui na tela vamos ver se eu consigo colocar o compartilhamento da tela pra vocês que é muito importante do outro evento deixa eu ver aqui como é que faz compartilhar a tela aprendendo 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 compartilhar que a gente coloca na tela eu quero compartilhar aqui sobre o evento que vai acontecer agora importantíssimo que é uma coisa que aconteceu também no evento do CNPPD 2024 então estão todo mundo vendo a nossa tela aí vocês estão assistindo aí vendo como integrar as ferramentas de inteligência artificial nos projetos de LGPD todo mundo tá vendo ou não que legal tá todo mundo vendo aqui Paulo viram eu vou eu vou eu vou só copiar o link aqui e colocar disponível aí pra vocês o que que acontece gente é muito bonito eu falar de IA falar de toda estrutura de IA mas é muito mais complexo mostrar como é que essa IA tem interoperação com a estrutura do que a gente aprende da lei geral de proteção de privacidade de dados pessoais então durante o evento do CNPPD quem lá esteve foi feita uma pergunta muito ofensiva ao João né que é o o CIO da empresa o CEO da empresa dizendo assim ei João essa inteligência artificial já vem pronta o João hábilmente mostrou pra gente o que olha eu tenho uma solução de inteligência artificial que ela é alimentada pra ser desenvolvida então já deixou bem claro que não existe nada que é imediato que é pronto que é numa caixinha que é de prateleira exige a integração a interação a multidisciplinaridade exige que as pessoas estejam fazendo as coisas pra que elas deem certo então procurem fazer a inscrição eu já deixei aí nos comentários o link da inscrição que é o último link que eu botei aí do Simpla façam a inscrição pra estarem presentes vocês vão ter a oportunidade de estar com o nosso presidente que é o professor Davis que também é uma referência ímpar e ícone na nossa sociedade brasileira não só somente pela idade mas pelo conjunto de projetos e pelo conjunto de atuações que ele fez no Brasil e no mundo muitas pessoas não sabem mas o professor Davis eu vou dizer menos tá gente ele é uma das pessoas que já deu consultoria e palestra na NASA assim como também é uma das pessoas que já atuou no sistema elétrico nacional pra fazer correções nas normas de privacidade e na execução do programa de privacidade de proteção de dados muitas das coisas que são feitas pela PEDADOS muitas das coisas que são feitas como o DPO através da PEDADOS elas não são a gente não menciona na mídia porque nós somos pessoas que atuamos com segurança então é muito importante que à medida que vocês conviverem conosco vocês consigam aprender esse DNA consigam internalizar essa conduta esse comportamento e consigam também conhecer como nós atuamos então é um produto que eu achei maravilhoso durante o evento do CNPPD 2024 e eu fiquei estarrecido com um grau de compromisso e transparência em explicar que a inteligência artificial é uma ferramenta e não é uma solução então não percam essa live porque é importantíssima é um dos benefícios que já vem aí do nosso do nossa estrutura de CNPPD 2024 do compromisso da PEDADOS em estar trazendo as novas ações e as novidades para o mercado de DPO's porque as nossas lives elas não são restritas somente ao pessoal da PEDADOS todas as lives que são feitas pelo comitê público pelo nome de ter comitê público ela é compartilhada para todos os DPO's que estão no mercado então nossa associação tem esse compromisso a nossa associação tem esse posicionamento a nossa associação tem esse método de trabalho não é metodologia as metodologias a gente faz estudo melhora e depois aplica PDCA que é o plan do act mas a gente faz isso em trabalho conjunto com diversas pessoas e queremos mais pessoas com esse compromisso comprometida não queremos pessoas que realmente enfim que a bandeira da PEDADOS e saiba que a PEDADOS tem um compromisso ético compromisso legal o compromisso da imparcialidade da impessoalidade da moralidade da publicidade da economicidade que a gente exerce isso diariamente a gente busca seguir governança a gente busca seguir as melhores práticas mas como a gente sempre diz você quando está fazendo uma associação nossa associação hoje tem 5 anos ou pouco menos do que isso em termos de dias mas veja os resultados que nós já conquistamos por vocês veja o que nós entregamos por vocês veja o compromisso que nós temos com vocês ainda que não conheçamos todos vocês Paulo você me fez pensar agora Paulo você me fez pensar agora a PEDADOS nós temos quantos anos quantos anos de existência 5 anos nós temos 5 anos pouco menos do que 5 quantas empresas tem 5 é que eu conto desde o começo né desde o começo são 5 anos pra mim tem quase 6 pois é o que eu quero dizer e trazer aqui com muita segurança né e alegria que é pra ver o quanto a gente teve oportunidade direta ou indiretamente pra melhorar quantos profissionais e quantos abriram seus negócios após a nossa associação é verdade eu ouvi uma vez e com toda humildade eu vou dizer isso muito legal isso né utilidade pública né ajudar né é verdade e eu vou dizer isso com muita humildade e não foi ninguém da estrutura da PEDADOS o membro disse eu fiquei muito feliz quando ele disse ele falou todo mundo deve pra PEDADOS todo mundo deve porque todo mundo né lá atrás às vezes não era conhecido tinha conhecimento e tal veio a associação aí veio essa projeção aí veio essa turma muito legal e bacana que se juntou pra fazer um negócio bacana e hoje nós temos aí né nós temos aí referências do mercado nós temos referências aí né distribuindo seu conhecimento fazendo palestrando dando aula fazendo consultoria entendeu fazendo trabalho de gente grande né e a associação foi o que? uma plataforma pra todos eles e como tem eles tem também você que tá me assistindo que é capaz que sabe que é capaz e às vezes a pessoa fala ainda não é minha hora cara esperar um pouquinho vou adquirir um conhecimento mas tem sempre aquela frase às vezes é melhor correr antes de começar a andar às vezes e falando nisso tem que correr antes de andar e falando nisso a Pedados esse ano tá tá vamos dizer assim está consolidando o programa de credenciamento de empresas tá que a gente tá começando aqui por Brasília a Pedados tá buscando é inserir no mercado de trabalho os nossos profissionais os membros associados dos comitês avançados que terão prioridade obviamente porque por causa de certificação e várias regras que nós temos e como é que isso tá acontecendo né a Pedados esse ano tá aí fazendo parcerias acordo de cooperação técnica que é o nome que a gente utiliza a gente teve com a Câmara do Comércio Brasil-Canadá que já está homologado a gente teve com a Ocema Cecibe que é na Argentina tá nós já temos uma estrutura que está em estudo na Flórida eu não posso dizer ainda a universidade mas quem estiver acompanhando já tá sabendo que o negócio tá fervendo é com isso a gente vem desenvolvendo outras parcerias tá porque a Pedados tem em diversos temos representantes em diversas localidades do mundo tá gente Portugal Espanha vamos botar aqui Inglaterra Arábia Saudita Angola Angola então tem vários locais que nós temos nossos correspondentes as pessoas que falam e trabalham com a Pedados lá fora então o que que acontece a Pedados tem preocupação com patente propriedade intelectual propriedade industrial transferência internacional tem a preocupação de mostrar que pra você entrar dentro do mercado europeu da União Europeia existe um determinado protocolo então nós aqui da Pedados sabemos como isso acontece nós sabemos como é que funciona a pipa a pipeda a pipa é da Argentina a pipeda é do Canadá nós estamos aí estudando como é que vai fazer as melhorias pra fazer alguns tratados internacionais algumas relações internacionais algumas melhorias nas legislações então nós somos chamados hoje por diversas instituições no mundo pra poder orientar colaborar é óbvio que a Pedados a associação a Pedados tem um corpo técnico multidisciplinar de diversas camadas operacionais e por isso que nós estamos a cada ano que passa nos tornando referência pelos artigos republicanos pelos artigos técnicos pelos artigos científicos a gente faz até nota de repúdio tudo isso e fazemos às vezes numa época como aconteceu a MP368 69 que foi em relação a artigo 41 gente o nosso professor o Davis o Thiago eu sei dessas duas pessoas deve ter mais pessoas que estavam envolvidas nesse dia mas o que aconteceu eles descobriram assim aquelas informações de surdina que falam que estavam fazendo uma inserção na lei pra só advogado ser de pior então nós fizemos a nota de repúdio nós fizemos representação no Senado nós fizemos representação no Congresso nós corremos atrás não temos dinheiro como associação pra pra inferir desta forma não temos então muitas vezes alguns associados fazem uma vaquinha pra poder fazer uma representação pra todos os associados são histórias que as pessoas não contam e nós conseguimos alterar o parágrafo quarto do artigo 41 imagina Paulo se a gente tivesse dinheiro imagina se tivesse o que é isso né Thiago das pessoas com associação é verdade outra coisa que associação o mais importante que isso é justamente o que o Paulo falou é se juntar ao compromisso entendeu juntos fazemos a força é o poder da massa o poder do que de ter muitas pessoas com o mesmo propósito entendeu muitas pessoas com o mesmo propósito é difícil é difícil bater diferente não não é difícil não é difícil Tiago basta a gente olhar o PL042022 é um PL que fala de compensação de PIS com FINS para todas as empresas investirem e investirem na contratação de GPO adequação de proteção e privacidade de dados pessoais mas o que que acontece nós fizemos esse PL junto com o comitê jurídico foi de uma apresentação que foi feita apedados na época surgiu a possibilidade de a gente fazer esse projeto de lei e aqui em Brasília a gente estava com abertura na comissão do Senado do futuro a gente estava com abertura com outras representações de outros parlamentares então nós buscamos também o que nós queremos que o GPO independentemente se está vinculado a nossa associação ou não esteja contratado no mercado que ele conheça também que a própria apedados vem fazendo ações para que existam facilitações quando a gente inserir estas empresas dentro da OCDE ou seja as nossas ações elas não são somente regionais municipais estaduais ou federais nós temos ações mundiais globais e para os interesses do Brasil então isso é importante vocês verem e uma das coisas que eu vou mostrar aqui um outro slide Tiago que é importante todo mundo já pegou aí o link para fazer a inscrição espero que já tenha feito a inscrição lá para fazer esse evento no dia 16 do 4 mas é muito importante muito importante o outro compartilhamento que eu vou fazer agora que é desse evento que já é um evento de benefício de benefício do CNPPD 2024 eu vou reforçar aqui que eu coloquei aqui no chat agora gente o pessoal que está assistindo se inscreva no link que eu coloquei aqui para essa live sobre inteligência artificial tá bom? com a Protegon e o nosso presidente deles altos tá bom? Paulo faz o anúncio aí que o pessoal já está ó já está ó tem dois anúncios tem mais dois tem mais um anúncio não é só esse não esse anúncio vai ter que segurar então um para a próxima então vai ter que segurar e fazer que nem aquelas novelas mexicanas entendeu? quando o cara vai falar deixa sempre no quarto capítulo entendeu? quando o médico vai falar o resultado do exame acaba só amanhã entendeu? então você conta uma coisa só aí a pessoa vai nos assistir aí na live lá que vai nós teremos a reunião nós temos a live e semana que vem temos outro conteúdo nós ah deixa eu te falar a surpresa nós teremos semana que vem a live do comitê jurídico que teve também a participação do Paulo e do José Lopes tá bom? então estaremos aqui de novo então teremos outra oportunidade mas fiquem atentos com dia e hora e lugar sim agora a visão jurídica impactos da inteligência artificial no direito digital gente conteúdo fantástico conteúdo fantástico então Paulo você vai contar uma novidade e vai atiçar o pessoal para eles nos acompanharem semana que vem tá bom? então ó semana que vem dia 18 tá marcado para o dia 18 tá a nossa primeiro treinamento para vocês conhecerem o que é a Câmara Privada da APDADOS peraí então tá aí o link do CINCA isso isso tá que é a Câmara Privada da APDADOS o que vocês precisam saber disso aqui inicialmente todo mundo que vai participar da Câmara para poder atuar é preferencialmente membros dos comitês avançados da APDADOS primeira coisa vocês tem que saber isso querem saber mais? estejam no evento estejam se cadastram para estar lá no evento que vai ser dia 18 do 4 semana que vem qualquer outra novidade que eu não vou deixar para falar durante o evento mas vai ser assim vocês sabem que durante o CNPPD a APDADOS fez o pré-lançamento de um jogo chamado Defensores da Privacidade então um membro da APDADOS que desenvolveu esse jogo para o curso dela para a estrutura da empresa dela fez um jogo de tabuleiro cognitivo para trabalhar relações humanas para fazer com que pessoas se relacionem fez esse lançamento durante o CNPPD quem quiser saber mais desse jogo esteja dentro do meu evento dia 18 meu evento que é o evento da APDADOS entenderam? o meu evento é o evento da APDADOS então o associado se apropria dos eventos da APDADOS então quer dizer que nós teremos aí o pessoal vai saber como é que vai ser esse jogo aí semana que vem Paulo? semana que vem dentro lá do treinamento da Câmara Privada é óbvio que a gente está aí depois dessa e assim gente o que é que eu falo aqui para vocês de antemão nós só fizemos 100 unidades estamos fazendo um pré-lançamento e esperamos aí ver quem vai se cadastrar para ter esse pré-lançamento agora não é mais 100 é 99 porque o meu já comprei sempre informado é 92 vou comprar o meu também então é muito importante gente entender o que é um movimento de uma associação nós trabalhamos para fortalecer as ações que são estruturantes estruturais que podem dar apoio para todos os associados aqui a gente não faz as ações para voltar só para uma empresa então a gente está fazendo o nosso programa de maturidade a gente está fazendo um PDCA a gente está melhorando a gente está disponibilizando agora credenciamento a gente está começando a inserir profissionais da AP Dados no mercado de trabalho inclusive no último CNPPD 2024 quem esteve lá foi anunciado 20 vagas de trabalho por um hoje olha o exemplo hoje recebemos uma ligação aqui no telefone da AP Dados para você ver como as coisas acontecem isso acontece todos os dias uma ligação aqui no escritório da AP Dados falando olha eu estou com problema de documentação aqui muito preocupado com a LGPD você tem uma indicação eu falei tem certeza no site da AP Dados qual cidade qual estado você é Santa Catarina ou Florianópolis então fui com ele e falou você vai entrar em AP Dados você vai entrar lá em Florianópolis você vai ter lá todos os profissionais da sua da cidade Florianópolis quer dizer acabamos de fazer uma indicação de consultores mas é claro eu indiquei quem é do comitê jurídico que é advogado então eu indiquei uma pessoa do comitê jurídico né e eu até falei ó bolinha vermelha comitê jurídico e a indicação hoje é por gamificação é por participação do evento entendeu então uma indicação é participação no evento participação nas lives você tem que ser conhecido quem não é visto não é lembrado como é que você vai receber uma indicação se ninguém te conhece não é verdade como é que você aí vai ser indicado para trabalhar entendeu ó o Maurício falou ainda não recebe a ligação de contato o Maurício você é de Florianópolis a pessoa que recebeu a ligação é de Florianópolis entendeu mas aqui ó na apedagem é todos os dias e o contato é via o que qual que é a pessoa como a pessoa entra em contato ali via LinkedIn com a pessoa desculpa como a pessoa entra em contato através do site tem o link do LinkedIn lá tem o link do LinkedIn então fique atento gente entendeu fique atento ó o Maurício de Florianópolis Maurício a doutora Tatiana que fez a apresentação gente não sei Tatiana se apresente aí mas ó Maurício eu indiquei eu indiquei eu falei pro pessoal vai lá em Florianópolis e vai pela bolinha vermelha que é do comitê jurídico então e detalhe tá gente tem que atualizar lá no portal a sua cidade entrem lá na área de membros no portal da associação e atualizem a sua cidade tem gente que ainda não atualizou e nós sabemos que matou tá vendo ó então Paulo você matou olha que exemplo de como uma coisa pode fazer diferença gente ó você que não atualizou a sua cidade se alguém precisar de procurar e você não atualizou o que vai acontecer você não vai ser você não vai ser visto porque você não atualizou a sua cidade lá na página de membros atualize seus dados gente isso acontece isso é real isso é real as pessoas aqui elas são procuradas na página de membros se você tá desatualizado lá aí como é que você vai fazer né entendeu então assim ó isso é de governança muito bem isso aí Maurício isso aí de governança então assim ó pessoal vai eu indiquei um advogado se você mas também tem a questão de governança e vocês tem prioridade nas indicações aqui tá tem prioridade não só nas indicações mas também né eu tô aqui me reunindo vai voltar o programa apedados member talks que eu trago toda terça-feira ao membro do comitê do comitê avançado Maurício você quer participar uma vez comigo aqui da live do Instagram da apedados do apedados member talks pra você ficar lá você vai poder né compartilhar com todo mundo falando que você vai participar de uma live né tô convidando você tá Maurício entre em contato comigo tá bom como eu falei que não é visto não é lembrar tá então gente é uma prova de como as coisas acontecem você precisa ser visto você precisa estar em destaque em evidência tá então use a plataforma apedados pra você estar em evidência pra você estar em evidência tá bom pra que você possa ter diferencial competitivo olha lá é realmente a nossa querida Tatiana Tatiana vou te convidar também pra você participar com a gente dá uma palinha uma palavrinha na semana que vem tá bom na semana que vem que gente não é possível a gente puxar ela dois segundos três segundos não mas é aquela questão não é possível abrir o canal pra ela só três segundos então mas nós nem tínhamos conversado nada com a Tatiana entendeu a Tatiana vai trazer e a brilhantar aí a nossa live semana que vem será não sei se ela já tá pronta aí mas ela vai tô fazendo convite agora entendeu então semana que vem teremos a Tatiana dando uma palinha que ela é divulgada vai dar uma palinha sobre a questão do direito digital e a inteligência artificial nós teremos lá o game que foi lançado no centro TV tá e nós teremos também o José Lopes também fazendo o aquecimento pra live de sexta é isso José Lopes fechou? fechou é isso aí ó vamos fazer o aquecimento da live de sexta então gente nós temos um Lopes você pode colocar o link vai ser link fechado no comitê de segurança ou você vai permitir que outras pessoas possam assistir lá o evento o seu evento no dia 19 o link tá em todas as regionais já tá em regional né então tá pro evento fechado está nas regionais olha o que a Tatiana falou e a Tatiana esteve no CNPPD e ela falou que tá ansiosa pelo nosso próximo encontro presencial olha o CNPPD a única coisa ruim do CNPPD e ele acabou a única coisa ruim mas tem mais ano que vem viu pessoal mas tem mais ano que vem gente então vamos se preparar que eu quero ver todo mundo aqui o CNPPD tá bom se for em São Paulo ou se não a gente prepara algum lugar mas eu quero ver todos vocês quero ver todos vocês gente o CNPPD é bom pra gente tá fazer esse contato ó o Paulo falou teve gente teve vagas aqui ó anunciadas não sei o que entender vagas de emprego e não vagas qualquer coisa foi vagar na Liz teve vaga aí de diretor de direção vaga de direção eu falei gente sério esse level vaga de direção assim eu falei não acho que eu confidi as bolas mas vaga de direção o cara veio trazer uma empresa expansão fortíssima aqui né mas se não me engano isso aqui de São Paulo trazendo vagas de direção e eu já falei olha já falei com algumas pessoas fala com ele fala com ele entendeu já fui fazendo aí o meio de campo entendeu já fui indicando algumas pessoas tá então gente é a maior prova entendeu você precisa ser visto eu participei do evento lá em Porto Alegre nossa colega nós encontramos lá o membro do comitê lá do comitê de segurança coloquei ele pra participar da live que é o Rogério ele tava super nervoso ele falou ah não eu quero ir embora não sei o que e quando ele participou ele deu um show deu um show não é verdade José? Rogério Matado sim ele tava super nervoso ele tava com medo de participar eu falei não você vai participar sim entendeu você tem que coisa agregar sim e ele deu um show ele deu um show entendeu gente vocês tem aí a capacidade de realmente ser players fortíssimos no mercado tá você dá em você a capacidade você só tem que começar a trazer pra fora a exercitar isso tá bom e nós estamos aqui pra ajudar vocês a brilhar tá bom então teremos a doutora Tatiana conosco junto com o Paulo e o José Lopes semana que vem tá bom o painel novidades ó imperdível hein você que tá aqui me assistindo agora não pode perder semana que vem a nossa nossa live nossa palestra aqui nossa grande reunião porque senhora você vai perder coisa legal você vai perder coisa legal e eu quero agradecer a presença da do meu querido José Lopes obrigado por ter contribuído nessa live vocês fizeram um trabalho fantástico aí com o conteúdo do CNPPD tá e tem mais chegando hein tem mais coisas aí mas eu não vou contar não eu vou eu sou aquele cara lá que ó fala assim ó quando o cara fala lá fala assim né o cara vai atirar acaba a novela só amanhã é só amanhã então é é ó dia 16 do 4 tem inscrição pra ser feita hein não vão perder oportunidade dia 18 do 4 tem outro evento não vão perder oportunidade ó vou até colocar aqui ó gente ó daqui ó não pegam oportunidade ó o link aqui ó ó o link aqui ó ó o link se inscrevam nessa live gente se inscrevam nessa live tá muito importante tá bom é isso como eu vou ver vocês de novo semana que vem vou lhe dar até logo uma boa noite pra vocês vou descansar vamos descansar que amanhã ainda é sexta-feira amanhã é sábado ainda amanhã é sexta temos trabalho tá bom mas eu vejo mas eu vejo todos vocês semana que vem temos um encontro marcado tá bom eu agradeço a participação de todos vocês um grande abraço e até mais gente até mais um abraço a todos tchau tchau obrigado a todos até mais tchau gratidão tchau tchau tchau